A presidência solicita que os deputados e deputada façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nós vamos suspender os trabalhos por cinco minutos, para que possamos aqui organizar os prefeitos que estão chegando ainda, que estão aí no hall da casa. E a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, subsecretário da Subsecretaria do Tesouro Estadual, da Secretaria do Estado da Fazenda, representando o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa. O senhor Juvan Rezende Araújo Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios. Convido o senhor Vitório Medioli, prefeito de Betim. Convido também, para tomar assento à mesa, o senhor Lucas Nascimento de Almeida, prefeito de Passa 20, da Associação dos Municípios do Alto do Rio Grande. Convido o senhor Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, prefeito municipal de Mariana. Convido o senhor Ronaldo Mota Dias, secretário executivo da AMAS. Convido o senhor Diego Álvaro dos Santos Silva, prefeito municipal de São José da Lapa, representando a Grambel. Esta presidência registra as presenças do senhor Rufino Clóvis Folador, vice-prefeito de Buritis, em exercício. O senhor Rodrigo Aparecido Lopes, prefeito de Andradas. de Ossério Fernando Ribeiro, prefeito de Alvarenga. Guilhermino Batista de Magalhães, vereador de Alvarenga. Jairo Henrique Simão, vereador de Santo Antônio do Grama. Antônio Carlos Almeida Gomes, vereador de Santo Antônio do Grama. Alexandro da Silva Souza, vereador de Santo Antônio do Grama. Marcílio de Melo Ventura, vereador de Santo Antônio do Grama. Guilherme Alves de Oliveira, vereador de São José da Lapa. O Ivler da Silva Ferreira, vereador de Joanésia. Edson Braga Santos, vereador de Joanésia. Geraldo Arcanjo de Almeida, vereador de Joanésia. Wander Luiz Silveira Laje, vereador de Joanésia. E Ramon Moraes Ferreira, vereador de Marliéria. A presidência convida... Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações. Eu quero agradecer a todos presentes nesta importante reunião às autoridades. Quero parabenizar também o presidente da AMM, na pessoa do Gil Juan Lacerda, em prol dos municípios mineiros, que tem realizado um trabalho muito importante. E há anos que ele tem lutado, juntamente com todos os prefeitos, em prol da causa municipalista. Quero aqui também parabenizar e agradecer o deputado prefeito de Betim, Vitório Medioli, que está aqui presente a esta mesa, e que enviou alguns documentos a esta casa. Também fez uma nota no jornal, um registro no seu jornal, para que pudesse conclamar os municípios e que pudesse expressar esta indignação. E também essa dificuldade que os municípios enfrentam hoje do não repasse, do ICMS e do IPVA, que é um direito constitucional aos municípios. E eu quero agradecer a todos os participantes aqui da mesa. Quero registrar a presença dos deputados aqui presentes, desta comissão. do deputado Fernando Pacheco, também do deputado Marquinho Lemos, do deputado Zé Reis, do deputado Gustavo Valadares, que está presente nesta mesa. O interesse, ele é de todos. É um interesse que todos nós temos, porque tudo acontece nos municípios. é onde o deputado Raul Belen, que também faz parte desta mesa. E o interesse e a luta, ela é de todos nós, que estamos buscando as políticas públicas nos municípios. esperando, esperando que as coisas aconteçam, que o Estado possa fazer o repasso legal e constitucional. Mas essa audiência, ela vem com propósito. Ela vem com propósito de fazer os encaminhamentos devidos ao governo do Estado. Ela vem com propósito de fortalecer essa causa que os municípios já abraçaram, e que já foi, aqui também já foi palco de outras audiências públicas aqui desta casa. E vem com propósito de fazer essa interlocução, intermediação com o governo do Estado. Essa comissão é uma comissão importante, é uma comissão que trata de assuntos importantes aqui na casa, pertinentes aos municípios, às regiões metropolitanas. E nós temos essa missão agora, de iniciar essa legislatura, de podermos fazer um trabalho encorpando a luta de todos os municípios mineiros. A Assembleia Legislativa, ela é a casa do povo, aqui que é a caixa de ressonância da nossa sociedade. É aqui que nós temos a oportunidade de falar, de debatermos, de podermos buscar as soluções para os problemas vivenciados. O Estado, todos sabem que vive em uma crise financeira sem precedente, nós estamos aí tendo impactos enormes e grandes, onde os gestores já chegaram já à beira do limite. Não tem mais onde buscar, não tem mais recursos onde tirar. Ficou insustentável administrar esses recursos onde não chegam. Como que os prefeitos vão fazer onde não tem recurso, o Marquim? Então, são situações realmente difíceis para os municípios. E eu até quero aqui deixar que os municípios não estão conseguindo fazer obras mais. A grande preocupação do município hoje é o quê? Cumprir com a folha de pagamento. Cumprir com as obrigações essenciais, que são escola, saúde, e mesmo assim não está suportando, não está dando para se fazer. Então, a gente sabe que os cidadãos dependem de consultas, dependem de cirurgias, dependem de medicamentos, dependem de educação, da merenda das crianças, da limpeza urbana, da segurança. E essa ponta aí, nós temos visto o caos que nós estamos chegando. Alguns municípios já decretaram estado de calamidade financeira. A exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela define que os municípios são obrigados a aplicar 15% da receita na saúde e 25% na educação. E eu quero entender como que os prefeitos vão chegar a essa prestação de contas legal. Quero entender também como os órgãos de controle farão para poder executar essa cobrança aos prefeitos. Então, acho que nós temos que encontrar soluções aqui com os prefeitos também na legalidade. uma vez que não tem esses recursos. A União, ela fica com 70% dos recursos e estados, os estados e municípios com apenas 30%. Este modelo já mostrou que está errado e precisa mudar para melhor distribuir esses recursos e fazer chegar uma forma de benefícios através das políticas públicas para a nossa população. O fundo de participação, ele reduziu de 15% para 20%. Então, já existe um estragulamento aí há muito tempo. E o atraso do IPVA e do ICMS pelo governo do Estado, que aumentou para 30% a sua retenção do ano passado para cá. Então, isso já houve, já, ainda um aperto maior esse ano no cinto. Este é um dinheiro que pertence aos municípios e tem que ser depositado direto em suas contas. São repassos constitucionais que o Estado está se apropriando e deixando os municípios neste verdadeiro caos. Já há um passivo do governo do Estado de 12 bilhões de reais. Aí eu pergunto, como será restituído esse recurso aos municípios? Essa é uma pergunta que eu faço, que nós estamos diante de um grave problema. E, às vezes, me perguntam, mas o Estado está em uma crise financeira. O que fazer mais os municípios? Não tem mais nada a fazer, Jovan. Não tem mais nada a fazer. Os municípios já esperaram. Até o momento, o governo é um governo novo e que assumiu esse passivo também. Isso nós temos que ser claros e ser reais nessa condição. E os municípios estão movendo, no momento, ações judiciais contra o Estado, contra o banco que se apropria e repassa indevidamente, que é o Banco do Brasil, e buscando constantemente o diálogo com o Estado para que esse repasso seja feito. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Tenho certeza que será um debate à altura, um debate que nós estamos aqui buscando soluções. Essa presidência registra a presença da deputada Ione Pinheiro, membro da comissão. Registro a presença do vereador de Marliéria, Hernando, do vice-prefeito de Marliéria, José Carlos, representando o prefeito Lalado. Quero registrar também a presença do vereador de Caratinga, Zezé Cordeiro. Nós passaremos agora para fazer as suas considerações iniciais para os deputados presentes. E concedo a palavra para o deputado Marquinho Lemos para as suas considerações. Bom dia, deputada Rosângela, nossa presidenta. Bom dia aos companheiros, colegas aqui da mesa e a todos vocês que vieram aqui participar desta comissão. Eu quero iniciar aqui lembrando algumas coisas. Sabe, Rosângela, eu tenho um colega aqui na mesa que é o ex-prefeito, como eu, que fui prefeito lá, na minha cidade, Carbonita, por três mandatos no Jequitinhonha. E também aqui tem o Ronaldinho, que hoje está como secretário da AMANSA. E eu me lembro aqui, em 2000, quando a gente, como prefeito, fizemos aqui um grande trabalho, uma grande pressão para que aprovasse, naquela época, a lei Robiwood, aquela redistribuição do ICMS. Não foi o ideal, não foi o que a gente esperava, mas não deixou de ser um pouco menos ruim do que já estava naquela época. E aí eu fico me perguntando. Naquela época, os prefeitos enchiam aqui a Assembleia querendo mais, querendo que os municípios tivessem mais um pouco, mais do que recebiam, e achavam, como eu também acho importante, que deveriam receber mais. E, hoje, assusta, porque, quando os prefeitos estão vindo aqui, não é para receber mais, é para receber o que lhe é devido, que é obrigação. Então, a gente fica triste de ver que nós avançamos muito pouco. Depois de tantos anos, a gente está aqui discutindo para querer o que é o de direito. E nós estamos vendo que agora nós estamos vivendo a lei Robiwood ao avesso. Agora, tirando de quem tem, de quem seria o direito de ter, para ficar aqui. Então, eu posso garantir aos companheiros prefeitos que aqui na comissão e também como deputado, eu estarei aqui pronto e sempre em defesa dos municípios, preocupado com os municípios, até pela minha formação política ter sido mais no executivo. sempre fui no executivo, nunca fui vereador. Então, eu sei muito bem a importância desses recursos para as prefeituras, para a sobrevivência lá na base, nos municípios. Também sei que a solução não é simples. A solução não é simples. Por mais que a gente entenda que está na hora de que o governador compra o prometido de liberar o ICMS, o IPVA aos municípios, como era, que era repassado a porcentagem direta na conta das prefeituras, e isso não vem acontecendo há muito tempo. Então, eu acho que, além disso, a solução, ela exige, e é aí que a gente fica atento aqui para ver se serão esses os passos do governo, se serão esses mesmo, que é, eu acho, se não envolver os prefeitos, se não envolver aqueles que de fato interessam, que querem discutir, e não deixar que a solução também seja só econômica. Ela é econômica, ela é principalmente econômica, mas não pode ser só econômica. Então, eu acho que essa discussão tem que haver mais envolvimento, mais participação de todos esses que interessam e que fazem parte desse movimento em defesa dos municípios. não pode vir uma decisão só técnica, sabe, às vezes só do governo. Então, eu espero que o nosso representante do governo tenha essa compreensão também de querer ouvir, chamar os prefeitos, todos, principalmente os representantes aqui dos prefeitos, para que tenham essa conversa e ouvindo, para a gente poder encontrar a solução, sabe, que se não seja também, novamente, se não seja a ideal, mas que seja a melhor para esse momento que nós estamos passando. Então, eu desejo aqui uma boa reunião e que a gente tenha êxito o mais rápido possível para resolver os problemas dos municípios. Muito obrigado e bom dia. Agradecemos as considerações do deputado Marquinho Lemos e passo a palavra nesse momento ao deputado Fernando Pacheco para as suas considerações. Bom dia, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputada Rosângela Reis, autora dessa proposição de audiência pública. Bom dia aos demais deputados que aqui se encontram. Em especial, atenção também, bom dia a todos os prefeitos, na pessoa do Juvan e do Vitório Medioli, eu os cumprimento. E eu queria só, Rosângela, ratificar esse requerimento que gerou essa audiência pública, porque ela é prioritária para os municípios, essa discussão, mas também que não fique só na discussão, que a gente também vá para o campo da ação efetiva e como o Fábio está aqui representando o governo estadual, eu queria que a gente também fosse mais conclusivo nas coisas para que chegássemos a um determinado ponto de efetividade, porque os municípios já estão sofrendo com isso desde de abril para cá, muito anterior também já havia sido feito, mas estava sendo feita a retenção e devolvido, mas de abril do ano passado para cá, devolução nenhuma foi feita. Então, como é que ficam as finanças desses municípios? Meu município, por exemplo, ele tem um orçamento de 140 milhões por ano e ele está sem receber 21 milhões de repasses que foram retidos na fonte ou até anterior à fonte, porque nem a repasse do governo estadual ele simplesmente impediu que fosse para os municípios. E também os repasses que eram de contrapartida dele também não veio, então, a situação se tornou insustentável para os municípios estarem fazendo as folhas de pagamento e os serviços essenciais, como, Rosângela, você disse aí, e a gente busca a solução para esses problemas. A gente não pode também só ficar na teorização, dando nomes, não temos que fazer uma efetiva ação. E eu proponho, sabe, que essa audiência, nós vamos ouvir os prefeitos, a AMM, todos os envolvidos, e chegarmos a um denominador comum para ir contra esse descumprimento constitucional. O artigo 158, inciso 3, no 4, é muito claro, ela fala que 50% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade do veículo automotor são pertencentes ao município. E a parte do IPVA, toda, do ICME, 25% pertence ao município. Isso aí não podia nunca ter acontecido. Isso aí, todo mundo que fez errou, inclusive, a gente não pode coadunar com essa situação continuando assim. Eu proponho que nós busquemos resolver essa situação com respostas a essas infrações e, consequente, reparação desses prejuízos. E nós temos que encontrar essa solução. Talvez eu não tenha a solução perfeita, mas nós todos, o poder público, junto ao legislativo e executivo, alinharmos uma reparação a esses danos que os municípios todos ficaram sofrendo com as finanças em situação precária. Então, eu quero sugerir a todos que possamos sair daqui para um momento mais objetivo, mais conclusivo, de devolução dos recursos, a uma maneira que o Estado possa fazer com linhas de financiamento e crédito possíveis dentro da legalidade e que esse decreto que será revogado, pelo que eu estou sabendo, ainda não foi, possa ser efetivamente revogado, porque ele é inconstitucional, ele é arbitrário, ele é tendencioso e não poderia ter existido, na verdade. Então, nós não podemos ficar deixando isso a continuar a acontecer. Só que a gente precisa também ver que os municípios precisam do dinheiro que é deles e não foi para eles, porque é de suma importância esse recurso. Então, nós temos que encontrar uma solução. Eu peço ao representante da Secretaria de Estado da Fazenda que possa ser atinente a essa demanda maior de fazer um cronograma de planejamento para a devolução desse dinheiro. Muito obrigado, Rosane. Agradeço as considerações do deputado Fernando Pacheco e passo, nesse momento, a palavra ao deputado José Reis para as suas considerações. Estimado presidente, a quem parabenizo pela iniciativa da comissão e desse tema tão dedicado, tão eloquente e tão recorrente que está nos dias dos nossos municipalistas. Em seu nome, cumprimento todos os deputados aqui presentes, nosso querido vice-presidente da Assembleia, Antônio Carlos Arantes, que nos brinda com sua experiência, com a sua presença. Nosso presidente da M&M, Gilvan, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo junto à CNM, junto ao trabalho dentro do Estado de Minas Gerais na defesa do nosso municipalismo. O nosso querido Ronaldo Mota, secretário-executivo da Amans, Amans, que é norte-mineira, lá da sede R. Montes Claros. Em nome dele, cumprimentar todos os vereadores, vice-prefeitos, secretários aqui presentes. Enfim, como sabem, ex-prefeito, como Marquinhos, como outros aqui presentes, é uma bandeira que está no próprio sangue e a defesa do município. Afinal de contas, o cidadão vive no município. O cidadão não vive no Estado nem na União. Ele tem as suas atividades desenvolvidas e executadas no município. E, desde 2017, nós vimos o processo se inverter com a retenção dos recursos e lá, como prefeito, naquela ocasião, de uma cidade minúscula, bonito de Minas, de 10 mil habitantes, sentindo na pele a retenção de cada centavo, de cada real. E o fato é que nós chegamos no final do governo passado nesse escalabro que foi essa retenção, esse processo invertido do menor financiar o maior, do município financiar o Estado. E, em janeiro, logo, ainda que sem a posse oficialmente, procuramos o governo tentando convencê-los da necessidade de uma conversa mais de perto com os municípios, de uma possibilidade de renegociação. E, naquela ocasião, é claro, é normal, todo gestor, com muita vontade de fazer, o governo novo, com muita vontade de fazer, mas sem um tanto quanto na sua sensibilidade dos recursos passados que estavam devendo os municípios e dos recursos também das suas retenções inconstitucional. É claro que, na quinta-feira passada, tivemos a honra de receber o governador Zema em nossa cidade, Bonito de Minas, lá no extremo norte de Minas, e uma conversa com ele, com a secretária Júlia, já percebemos um adiantar muito grande daquele governo que tomou posse dia 1º. Ou seja, lá na nossa região nós temos um velho ditado que quem casa com a viúva herda-se os filhos. Automaticamente, a necessidade da renegociação desses débitos, a renecessidade de restabelecimento desse crédito dos municípios, ele é mais do que é urgente. Porque nós temos prefeitos que, a partir de 2021, estará sendo processado com seus bens penhorados, presos, desmoralizados em praça pública sem ter desviado um único centavo. E isso é o mais grave e de todas as condições. Porque, infelizmente, o poder fiscalizador, a estrutura de tribunais de contas, ele ainda, embora desde 2017, e isso o Gilvan em todos os momentos esteve presente, nessa busca, nesse entendimento, dão uma intervenção ao governo, do Estado, naquela ocasião, para que não chegássemos aonde chegamos. Mas o fato é que chegamos em uma situação lamentável. Então, nós temos que, como o problema é muito grande, e aí, Fábio, leve nosso abraço a toda a administração, do governo, leve a nossa condição de apoio na condição de a gente tentar solucionar, do primeiro problema, a não retenção automática dos recursos. Embora o governador já, outrora, já havia anunciado a suspensão desse decreto, a revogação do decreto, temos medida na casa na possibilidade de fazer a sustração, mas esse é o remédio imediato que nós precisamos para o mês passado. Muito embora, agora, no mês de fevereiro, pelos cálculos do governo, já não está acontecendo essa retenção, embora os próprios cálculos da M&M, os nossos, particularmente, ainda não está 100%, mas estamos certos que agora, mês de março, de fato, não haja desconto efetivamente desses municípios. Porque a situação é tão grave que, por exemplo, o Fundeb, da nossa região, Norte de Minas, que conheço muito bem, temos municípios que os 20% descontado do FPM, presidente, quando devolvido ao município, quando ele é menor, o valor é menor, o valor per capita, devido ao número de alunos dele ser pequeno, ele recebe menos do que foi descontado. Uma maluquice da criação do Fundeb, pós-Fundeb, mas, infelizmente, e agora agrava com a retenção por parte do Estado. Então, Fábio, leve esse nosso clamor, esse nosso pedido encarecidamente, para que possamos, de uma vez por todas, cada um ficar com o seu cada um. Município que é do município, Estado que é do Estado. E, segundo, nós acharmos uma matemática, um cálculo, que possamos dirimir, distribuir esse atrasado, sabemos da crise, sabemos da dívida do governo federal, sabemos do juro que é gritante, cada mês que passa é um aperto a mais com o Estado, para que possamos pensar, buscar organismos, buscar o governo federal, para que possamos, no final do ano que vem, os municípios possam encerrar seu mandato, pelo menos, com seu caixa zerado. E, em um terceiro ponto, que eu vi um adiantamento muito grande, que é a questão do transporte escolar, a nossa região, o Norte de Minas como um todo, inúmeros municípios não puderam rodar um quilômetro sequer, em virtude de quatro parcelas do ano passado. E aí, a importância e a necessidade de acharmos entendimento, tanto do governo do Estado, quanto do Tribunal de Contas, e essa casa está inteiramente à disposição, mecanismo que possamos usar o crédito desse ano, e aí os meus parabéns pelo fato de eu ser a primeira parcela pago em dia, praticamente antecipada, nos cofres dos municípios, o porém, que esse dinheiro está em conta, mas o município está com quatro parcelas do ano passado. E o ente município não tem como dissociar a dívida 2018 com a dívida 2019. Então, se não temos outro recurso e não temos outra maneira, é permitir que esse crédito de 2019 possa custear esse débito de 2018, e assim a engrenagem começa a andar, porque a previsão ainda está para lá para dia 12 da semana que vem, o transporte escolar iniciar naquela região. Se a gente não encontrar essa saída até dia 12, possivelmente, nós ainda teremos uma fatia de mais de 100 municípios sem condições de iniciar o transporte escolar estadual. Gostaria aqui de tecer outras questões, mas, devido ao número elevado e gabaretado aqui, me resumirei nessas três condições, colocando inteiramente esse deputado, esse cidadão, esse ex-prefeito com sangue de prefeito, esse ex-vereador com sangue de vereador, sertanejo, à disposição do governo, à disposição dos municípios para que possamos criar mecanismos de salvaguarda desse mandato que está aí quase comprometido por questões alheias à vontade desses gestores sonhadores. E o Zema é um sonhador muito dedicado, pude conhecê-lo pessoalmente em uma conversa muito próxima de Bonito de Minas e muito frutífera. Leve meu abraço e, mais uma vez, deputada Rosângela, meus parabéns e muito obrigado. Agradecemos as considerações do deputado Zé Reis, registra a presença, do vice-presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Carlos Arantes, e convido para fazer parte aqui à mesa. E passo a palavra nesse momento ao deputado Gustavo Valadares. Bom dia, senhora presidente, deputada Rosângela Reis, demais deputados aqui presentes, senhores prefeitos, em nome do presidente da AMM, Gilvan, meu amigo, gostaria de cumprimentar todos, cumprimentar as demais pessoas que estão conosco aqui participando ativamente desta audiência pública. Eu serei breve, presidente, mas é, primeiro, para lhe parabenizar por trazer, mais uma vez, este assunto à Assembleia Legislativa. Estava lendo aqui agora a finalidade da reunião, debater os repassos obrigatórios pelo Estado aos municípios mineiros. Chega a ser, é impressionante, impressionante. Nós temos que debater na Assembleia Legislativa, por recorrentes vezes, algo que deveria, não deveria não, que é obrigatório, que é dos municípios. Estes repasses são obrigatórios, são normas constitucionais, algo que vem sendo desrespeitado pelo Estado, não por um governo ou por outro, vem sendo desrespeitado pelo Estado há mais de um ano. falar aqui das dificuldades dos municípios, em especial dos pequenos municípios de Minas, eu acho que é chover no molhado. Todos conhecem essa realidade. Essa semana, eu estive em meu gabinete com uma prefeita amiga, séria, correta, ex-diretora de escola, funcionária pública estadual de carreira da cidade de Iguatama, prefeita em seu primeiro mandato, prefeito Medioli. E ela chegou ao meu gabinete desesperada por conta da atual realidade que vive no seu município. Preocupada com o início das aulas que vão acontecer só em 7 de março. Já deveriam ter acontecido, não aconteceram antes por conta da realidade, da pouca ou da total falta de recursos dos municípios. Preocupada com o 7 de março porque não tem condições de pôr os ônibus escolares para rodar porque não tem dinheiro para fazer a sua manutenção. Mesmo que esse dinheiro aparecesse ou apareça até 7 de março, preocupada porque as estradas vicinais que cortam o município não estão patrulhadas ou em bom estado de conservação, porque não tem dinheiro para manter as suas máquinas, para colocar combustível nessas máquinas ou até mesmo para alugá-las quando necessário. Preocupada porque está adentrando o ano escolar de 2019, já com atraso, sem ter recebido o dinheiro para pagar a merenda escolar de 2018, ano que já se encerrou há praticamente dois meses. Não sabe como vai pagar a merenda escolar de 2019, porque não pagou ainda de 2018. Então, ela veio ao meu gabinete preocupadíssima e pedindo, fazendo um apelo para que achássemos uma solução urgente, um repasse extra aos municípios ou mesmo a Iguatama, porque as vistas da população daquele município, a culpada é ela. A falta de investimento no transporte escolar é dela. A falta de manutenção das rodovias e das rodovias das estradas vicinais é dela. A falta de investimento no hospital municipal é dela. A falta de veículo para fazer o transporte de doentes do transporte fora do domicílio de TFD é dela. Para a população não há falta de repasse do governo aos municípios. A população não entende que chegamos ao fundo do poço nesta relação entre os entes federados. e eu estou aqui representando e com colegas inclusive aqui do meu bloco que me deram a satisfação de ter sido eleito líder desse bloco nosso aqui na casa, o bloco Sou Minas Gerais, que tem dentre os blocos pertencentes a esta agremiação, a esta nova agremiação aqui na casa, o partido do governador, mas eu vim aqui para falar, eu tenho certeza que falo inclusive em nome dos três deputados do partido novo, partido do governador Romeu Zema. Este é um assunto suprapartidário. Este é um assunto que vai muito além das bandeiras e das colorações partidárias e ideológicas. Precisamos dar um basta a esta situação. Eu tenho tentado nas visitas que tenho feito ao governo e aí eu quero aqui também cumprimentar o representante do governo que se faz presente, o subsecretário do Tesouro, doutor Fábio Rodrigo, eu tenho tentado mostrar ao secretário de governo e ele tem consciência disso, ao vice-governador com quem já estivemos também e ele tem consciência disso, ao próprio governador, que os prefeitos serão aliados, prefeito Gilvan, presidente, prefeito Mediólio, demais prefeitos, prefeito Duarte, serão aliados nos momentos mais difíceis em que nós passaremos nesta casa se tiverem e conseguirem manter uma boa relação com o governo estadual. Estamos aqui agora com uma reforma administrativa para ser votada. Dentre todos os projetos que o governo vai encaminhar a esta casa para tentar equacionar esta complicada situação financeira que em Minas se encontra, este é o mais brando de todos. Após a reforma administrativa, nós teremos que lidar com um programa, um projeto do ajuste fiscal que o governo federal imporá ao Estado para que possa receber ajuda financeira para tentar nos salvar dessa situação que nos encontramos. E não se, não, 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 não tenho dúvida que esse ajuste virá recheado de medidas impopulares e duras. depois teremos que discutir aqui nesta casa a reforma da Previdência no Estado que obviamente também virá com propostas impopulares mas que deverão ser tomadas. Quem se não os prefeitos para trazer ao governo o respaldo aos deputados aqui da casa para que possamos ter mais conforto para aprovação dessas medidas duras e impopulares. Eu tenho dito isso dentro do Executivo precisamos ter os prefeitos AMM os 853 prefeitos caminhando passo a passo ao lado do governo conscientes da responsabilidade que temos de salvar Minas para chamar a Assembleia a responsabilidade de fazer e de se tornar realidade esses projetos que até então são ideias e são propostas. agora se não tivermos os prefeitos caminhando ao lado do Estado mais difícil ficará a nossa jornada de aprovação desses projetos. Então o primeiro ponto subsecretário Fábio Rodrigo a quem eu com quem eu não tinha conhecido antes com quem eu estou começando a me relacionar agora sem esta relação com os prefeitos sem uma boa relação com os prefeitos as coisas aqui não andarão. Um exemplo claro eu fui líder da oposição nesta casa aqui durante os últimos quatro anos a única vitória que tivemos nos quatro anos a única foi na não aprovação do projeto que queria tirar a responsabilidade do governador Pimentel pelo calote que ele deu nos municípios ao longo dos últimos anos que ele queria fazer uma conciliação das contas com a tal o tal dinheiro da lei Candir que sejamos francos não sei se teremos estaremos aqui para ver esse dinheiro chegar foi a única vitória que tivemos aqui a base de oposição e sabem por quê? Porque houve uma pressão e uma mobilização do conjunto dos 853 prefeitos do Estado para que isto não fosse aprovado então quando se tem os prefeitos mobilizados as coisas aqui na Assembleia andam à vontade dos prefeitos ou pelo menos à disposição dos prefeitos isto é fundamental por isso eu quero aqui fazer um apelo em nome do nosso bloco nós tivemos reunião ontem à tarde e discutimos esse assunto eu inclusive chamei a atenção aqui do presidente que na hora que nós estávamos em reunião mandei para ele uma mensagem perguntando se o dinheiro que deveria ter caído ontem caiu na totalidade aos 853 municípios de Minas e ele na hora não viu a mensagem não me respondeu me disse aqui agora que ainda estão fazendo um levantamento porque há uma diferença aí de 10, 12% ele me disse do que eles estavam esperando receber mas que pode ter ocorrido também o subsecretário terá a oportunidade de falar por conta da queda de arrecadação do estado a gente não sabe mas apenas para dizer da importância da participação e da parceria entre o estado e os municípios o nosso nobre prefeito Vitório Medioli é proprietário também do principal jornal que temos hoje em Minas e eu vou pedir licença a ele aqui para dizer que eu sou leitor do tempo mas sou também do estado de São Paulo e eu tenho tentado alertar o governo e tenho encaminhado algumas pessoas alguns artigos do estado de São Paulo desde domingo que estão tentando chamar a atenção do governo federal para a importância de se praticar a política de se abrir um diálogo com a classe política e isto não quer dizer politicagem mas se fazer política política se faz e é necessário que se faça diariamente entre os entes entre os membros e chefes dos poderes assim faz o prefeito Medioli com os representantes da Câmara Municipal de Betim assim faz Gilvan com os representantes da Câmara Municipal de Moema e é preciso o estado de São Paulo tem chamado a atenção o Estadão tem chamado a atenção do governo Bolsonaro por conta desse projeto da reforma previdenciária que tem sido elogiada por todos por ser uma reforma necessária que está vindo com pulso firme mas que não será aprovada se o governo não resolver abrir um carnal de interlocução e de política com o Congresso Nacional que isto Fábio subsecretário do Tesouro este mesmo recado sirva ao governo do estado não existe vamos acabar com essa história de velha política e nova política existe a boa política e a má política existem as boas práticas políticas e as más práticas políticas a Assembleia pratica a boa prática política e ela espera que seja tratada com respeito e que tenha um canal de diálogo assim como eu espero que o governo também tenha esse canal de diálogo e eu sei que está tendo até na negociação para a revogação do decreto que eu espero que seja rápida para com os municípios este é o meu recado este é o recado que o deputado Fernando Pacheco já trouxe o deputado Raul Belen e o fará também em nome do nosso bloco contem conosco não é porque estamos um bloco que hoje aqui representa o governo que não estaremos ao lado de vocês soaria incoerente se eu aqui não estivesse porque aqui estive ao lado dos prefeitos durante todo o ano passado defendendo a mesma coisa aquilo que é de direito dos municípios é de direito dos municípios e de mais ninguém que o estado busque o governo federal para resolver os seus problemas financeiros mas que não busque nós municípios aprofundar a crise destes para resolver o seu problema financeiro no mais presidente mais uma vez parabéns Fábio sucesso sei da sua boa vontade como sei da boa vontade e da disposição do governador e de toda a equipe do governo em transformar o nosso estado naquilo que ele já foi e precisa ser de novo um estado referência em gestão para todo o Brasil felicidades a todos prefeitos contem conosco estamos juntos solidários a vocês nesse momento de dificuldade porque passam um abraço agradecemos as considerações do deputado Gustavo Aladares e passo a palavra ao deputado Raul Belen bom dia a todos quero cumprimentar a presidente da comissão de assuntos municipais deputada Rosângela Reis e na sua pessoa os demais colegas deputados quero aqui cumprimentar o presidente da AMM Gilvan Lacerda que eu tive o privilégio de estar com ele dias atrás e receber dele uma aula em relação a municipalismo quero parabenizá-lo prefeito pelo trabalho que o senhor vem realizando à frente da associação e dizer que talvez pela primeira vez uma das únicas vezes que eu vejo um presidente da AMM tão presente e tão dedicado com o assunto municipalista quero cumprimentar aqui o prefeito Vitório Medioli e dizer também que é uma pessoa que eu tive o privilégio de estar há um tempo atrás e na prefeitura de Betim ver a sua gestão excepcional à frente daquele município a sua trajetória política diz muito a seu respeito mas ninguém faz milagre numa situação dessa não é mesmo prefeito mas eu quero cumprimentá-lo e dizer que o senhor tem sido um gestor exemplo para todo o país quero aqui cumprimentar o Lucas Nascimento prefeito municipal de Passa 20 quero cumprimentar representando a associação dos municípios do Alto do Rio Grande cumprimentar o Duarte Eustaco prefeito de Mariana o Ronaldo Mota secretário executivo da Amans e o Diego Álvaro prefeito de São José da Lapa representando aqui a Grambel cumprimento também o doutor Fábio Rodrigo representando nessa audiência o governo do estado subsecretário do Tesouro Estadual bem como todos sabem eu fui prefeito de Araguari uma cidade no Triângulo Mineiro e fico feliz que aqui nessa casa nós temos outros deputados que foram prefeitos também e sabem das dificuldades que se passa nesse ato de dar a vida para uma população através de ser prefeito de uma cidade eu tenho absoluta convicção com todos os deputados que a gente tem falado todos aqui estão solidários à causa dos municípios até porque como disse aqui o deputado Zé Reis o povo está no município é lá que falta o médico é lá que falta o professor é lá que não tapa o buraco é lá que não começou as aulas é lá que estão todas as dificuldades nós queríamos muito senhoras e senhores estar aqui presidente nessa audiência pública já para trazer um alento aos municípios de Minas Gerais como disse aqui o colega Fernando Pacheco nós precisamos ser resolutivos não dá para esperar mais e o maior ato de covardia que eu já vi na política foi o que decidiu fazer o ex-governador Fernando Pimentel dividir a desgraça de uma administração com os municípios não bastou falir o estado teve que falir e arrebentar os 853 municípios numa ação nunca vista antes nesse país é um absurdo se apropriou daquilo que é dos municípios e não deixou somente os servidores estaduais sem receber não deixou os servidores do estado é uma a situação de Minas Gerais gente é muito pior que a do Rio de Janeiro que o prefeito do Rio de Janeiro não teve essa ousadia de deixar de repassar dinheiro para os municípios dinheiro do município então hoje nós nos encontramos nessa situação e vocês sabem muito bem desse ditado quem casa com a viúva assume os filhos o governador Romeu Zema está diante desse impasse e que precisa resolver de forma imediata eu já apresentei alguns requerimentos nessa casa quero até agradecer a comissão de assuntos municipais que aprovou uma audiência para nós discutirmos a questão dos empréstimos do BDMG aos municípios eu sei que muitos municípios mineiros estão ainda pagando em dia o seu empréstimo do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para não ficar com o nome sujo para não ficar sem condições de receber os repasses mas é uma situação muito óbvia presidente Rosângela Reis que nós precisamos fazer essa compensação isso nós estamos ajudando o governo do estado nós estamos apresentando caminhos para o governo do estado para pagar essa dívida com os municípios é preciso que o governo do estado peça socorro imediatamente para o governo federal olha é a dívida do governo do estado com a união precisa ser repensada a reforma administrativa a reforma da previdência mas nós precisamos de algo imediato assim como aconteceu no rio de janeiro do estado oferecer alguma coisa para que o governo federal liberasse recursos para devolver esse recurso aos municípios mineiros porque senão nós vamos ficar os próximos anos agonizando e não adianta aqui a gente fingir que vai resolver a situação já tem mais de seis meses que o governo do estado não paga a dívida com a união e não resolveu e não resolveu então assim tem muita coisa para ser discutida nesse aspecto por exemplo a lei Candir que o deputado Gustavo Valadares falou aqui que é uma coisa que talvez a gente não veja acontecer ora gente nós precisamos colocar o pé no toco nós precisamos cobrar se for necessário o governador vai com 77 deputados aqui estaduais com 53 federais e com os 853 municípios para a porta do Palácio do Planalto para dar uma solução para Minas Gerais nós não podemos ver isso acontecer e ficarmos quietos fingimos que nós está tudo bem nós entramos aqui para dentro dos nossos gabinetes nós fazemos uma audiência pública e daqui 15, 20 dias nós vamos voltar a tratar do assunto nós queremos doutor Fábio Rodrigo uma posição do governo do Estado nós queremos um norte nós queremos que o governo do Estado e eu acredito que o senhor vai fazer uso da palavra aqui nos mostre como nós vamos sair dessa situação é preciso o governo assumir o controle desse barco que está à deriva é preciso nós precisamos compreender isso até para que nós possamos apoiar até para que nós possamos estar todos juntos nessa nessa luta mas eu vejo que cada um está fazendo a sua parte de forma isolada eu apresentei esse requerimento do banco para discutir aqui em audiência pública nós temos a criação da frente parlamentar de apoio aos municípios nós temos algumas questões de deputados aqui que são isoladas mas quem tem que mostrar o caminho para nós é o governo do Estado olha pelo menos revogar imediatamente esse decreto horroroso sem sombra de dúvida olha eu vou falar aqui o tempo todo e é preciso ficar marcado na história do país que é o governador que teve essa 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 ousadia essa covardia de trazer essa desgraça para o Estado de Minas Gerais olha gente todos os dias tem uma 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 barragem de Brumadinho rompendo em Minas Gerais são pessoas que estão morrendo nas cidades sem atendimento médico sem remédio e nós não estamos atentos para isso vocês estão os prefeitos estão os prefeitos estão acordados para isso sim porque os 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 munícipes vai na porta da nossa casa cobra de nós e talvez não tenha a compreensão de entender o que o governo do Estado fez em relação a cada a cada cidadão que é é é é é é é esse 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 momento de extrema dificuldade no nosso Estado uma outra coisa também que foi aprovado um requerimento meu ontem presidente na comissão de administração para que o um bilhão que ficou devido de janeiro pelo governo do Estado seja proposto uma medida para pagar imediatamente ora ah não nós vamos discutir o um bi com os doze bi do pimentel não não tem que discutir os doze bi do pimentel sim mas um bi do governador que começou a sua gestão tem que ser discutido e parcelado imediatamente a associação mineira nós vamos dividir isso em cinco vezes até porque se não for para tirar os municípios dessa condição nós não vamos botar nada nessa casa eu falo por mim nós não vamos porque o povo desse Estado está nos municípios vivendo dificuldade então o que é mais importante do que isso para nós que estamos aqui representando o povo não existe nada mais importante eu estou extremamente angustiado senhoras e senhores estou extremamente desanimado de ir por exemplo fazer uma audiência na cidade administrativa para pedir alguma coisa para uma escola para pedir alguma coisa para alguém porque eu sei que se nós não resolvermos esse grande problema esse sacrifício nosso vai ser em vão nós vamos ficar brincando de fazer política aqui e nós recebemos muito bem e nós tivemos a confiança do povo mineiro para estar aqui o povo espera isso de nós e olha independente de qual bloco estiver nessa casa eu sou do bloco sou minas gerais que é o bloco onde está o partido do governador o bloco do nosso líder gustavo aladares mas eu posso dizer a vocês que independente de bloco de situação de oposição de coluna do meio que bloco que seja todos nós estamos aqui e estamos solícitos e estamos assim sentindo a situação dos prefeitos e dos cidadãos não pense que nós vamos abandonar essa causa não nós iremos fazer plantão com vocês aonde quer que seja presidente Gilvan vamos para o palácio do planalto vamos para a cidade administrativa eu estou junto para que nós possamos resolver esse problema desculpe presidente por ter me excedido no tempo muito obrigado agradecemos as considerações do deputado Raul Belen e eu gostaria de solicitar aqui ainda temos outros deputados para falar e temos também os convidados na sequência os convidados então gostaria aqui de solicitar a compreensão também dos deputados para que a gente pudesse encaminhar nesse tempo e buscarmos aqui ouvir também os convidados registramos a presença do vereador de Marliéria Silas e Hernando Mesquita Santos também registra a presença do prefeito de Francisco Badaró Adelino Vieira de Souza do senhor João Paulo Facanale de Oliveira prefeito municipal de Albertina também presidente da câmara municipal de Albertina Demetrio Panicassi e prefeito municipal de Aimorés Marcelo Marques também registra a presença do senhor Jadson Heleno prefeito da câmara municipal de Patinga a presença do deputado estadual Guilherme Cunha e quero registrar a presença do prefeito de Pinhuí Pinhuí Adeberto José de Mello que já tivemos aqui a solicitação datada pela associação dos municípios da microrregião a esta comissão do dia 13 de dezembro solicitando providências para que possa buscar alternativas para que esse repasse seja feito aos municípios do Fundeb e do ICMS e também das receitas do sistema SUS de saúde do transporte escolar e recebemos também uma outra comunicação da câmara municipal de Paula Cândido na tomada de providências do senhor Everaldo da Conceição vereador presidente da câmara municipal de Paula Cândida com a palavra a deputada Ione Pinheiro e quero registrar também a presença da deputada Celise Laviola bom dia a todos bom dia a todas em nome do deputado ex-deputado mas acho que é um eterno deputado prefeito esse homem guerreiro lutador Vitório Medioli cumprimento a todos aqui na mesa exemplo de homem público e de coragem viu gente porque enfrentar uma prefeitura numa época dessas vocês todos são guerreiros e corajosos parabéns Gilvan por não ter desistido dessa causa e estar sempre lutando mas gente vocês estão sacrificados todo mundo já sabe disso nós já sabemos o que vocês estão passando que é um absurdo muito grande que hoje Minas Gerais essa posição de Minas Gerais é a pior do Brasil e a irresponsabilidade desse antigo governador do PT vou falar uma coisa para vocês que teve a coragem de confiscar o dinheiro do depósito judicial não repassou o dinheiro para vocês não é por causa de decreto não descumpriu foi a constituição o que ele fez é muito maior e nós essa casa infelizmente ela foi omissa porque nós tivemos a oportunidade de ter proposto o impeachment dele ter feito o impeachment dele porque o que ele fez com Minas Gerais com os municípios mineiros é imperdoável uma dívida deles do Estado não pode justificar outro erro que é esse erro de prejudicar os municípios mineiros estive junto com Gilvan com alguns prefeitos nessa caminhada fomos no Tribunal de Justiça acho também que nós precisávamos de uma resposta mais imediata também da Justiça que isso é coisa séria o Banco do Brasil também está descumprindo uma lei o Banco Central também está na hora gente dele tomar uma atitude ou ele chamou o Banco do Brasil ou descredencia também o Banco do Brasil tem que tomar uma atitude também então eu acho que agora é momento de nós queremos respostas mais rápidas vocês estão ficando doentes verdade é essa os prefeitos estão ficando doentes vocês estão prejudicando a educação a saúde da cidade de vocês o povo não aguenta mais não o povo quer uma solução mais rápida então acho que está na hora de nós termos uma ação também gente mais eficaz mais eficaz um erro de um ex-governador não pode justificar agora tem certeza gente que agora o Zema já se pronunciou não é possível que ele não vai cumprir eu acredito que ele vai cumprir de revogar esse decreto mas não precisa de revogar esse decreto não gente ele pode cumprir a Constituição claramente que é muito maior que é um decreto que é repassar o dinheiro que é de vocês vocês não estão pedindo favor não gente é um direito é um direito de cada município é direito de vocês como prefeito e obrigação de vocês estarem aqui lutando defendendo o povo de vocês as pessoas da cidade de vocês tenho certeza que da nossa solidariedade estamos juntos com vocês vamos aí o Zema começou agora acho que nós temos que deixar ele trabalhar mostrar porque ele veio confio nele acho que ele vai cumprir sim mas se não cumprir nós dessa vez temos que ter uma atitude mais rígida e mais séria também tenho certeza do nosso compromisso quero escutar aqui o secretário dou ainda como diz ainda acho que nós temos ainda que dá ainda um crédito de confiança para ele que começou esse governo vejo o empenho dele agora tentando já regularizar apesar que não justifica esse umbi de janeiro que é muito dinheiro e que está fazendo falta para cada um de vocês aqui tenho certeza da nossa solidariedade e o nosso compromisso com vocês obrigada agradecemos as considerações da deputada Ione Pinheiro e passa a palavra ao deputado vice-presidente da Assembleia Antônio Carlos Arantes gostaria de cumprimentar a nobre colega deputada Rosângela na sua pessoa cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes cumprimentar também a pessoa do prefeito Gilvan e até cumprimentar já pela novamente será o presidente da AMM isso mostra aí a fidelidade e o trabalho sério a sua pessoa cumprimentar todos os prefeitos vice-prefeitos vereadores lideranças enfim cumprimentar também o secretário que está aqui presente Fábio Rodrigo representando aqui o governo Zema imprensa também os telespectadores da TV Assembleia o que eu vejo nesta audiência aqui deputada Rosângela já é uma evolução do governo porque antes para fazermos uma audiência aqui foi precisar fazer manobras e muitas e muitas vezes as comissões fizeram manobras para não deixar ter uma audiência como esta então já é um governo diferente é um governo que não tem medo do debate e isso já é um avanço não houve boicote deputada apresentou requerimento votou normal quer dizer já é um governo diferente e isso é muito bom e está o secretário aqui da outra vez nós conseguimos fazer audiência foi muito difícil mas ninguém veio representar o governo então mostra que estamos avançando mas eu vejo com muita preocupação e até o pessoal às vezes fala deputado Arante você era o homem dos mais combativos contra o Pimentel e você não está agora batendo no governo Zema e eu com a consciência tranquila porque era um governo corrupto e que saqueou o Estado e é por isso que eu não admiti em nenhum momento e se houve os problemas que houve eu não tenho culpa que eu fiz a minha parte eu defendi os municípios defendi o cidadão e por que eu não fiz isso com o governo Zema porque eu estou na política já há 30 anos e conheço muita gente no meio político e eu já começou com um vice muito bom que é um cara sério que é o Paulo Branche competente capacitado e depois formou uma equipe que eu não conheço tanta gente mas que eu conheço é gente séria e é onde tem gente séria o governo vai ser sério tivemos já umas cinco vezes contato com o governo Zema e vimos um dos principais pré-requisitos para um governante humildade ele tem sido humilde e vejo que é um homem muito trabalhador então humildade trabalho e equipe de pessoas sérias o governo tem que dar certo e é isso que eu tenho apostado agora Rodrigo eu tenho apostado e tenho falado que o governo o pessoal pergunta como é que está indo o governo Zema foi acertando mais do que errando agora tem erros que não dá para repetir o confisco de dinheiro dos municípios eu falava assim o governo Pimentel acabou ele tem que fechar para balanço talvez o erro do Zema é que o Pimentel não fechou para balanço e ele também ele já chegou e deixou as portas abertas gente tem que fechar para balanço porque a mercadoria que é do Rodrigo é do Rodrigo leva Rodrigo isso é seu isso eu não posso pôr a mão o déficit do Estado ali nas suas contas do dia a dia pô gente não pode diminuir ele em função de pegar o caixa dos municípios isso está errado então nós estamos aqui e perdemos a eleição perdemos feio e por que nós estamos apoiando o governo Zema porque o Estado está falido a situação é caótica e nós temos que ter responsabilidade com o nosso povo agora a responsabilidade que nós temos é ajudar o Estado a sair do buraco estamos dispostos inclusive a sacrificarmos até o mandato se for possível se preciso for agora o governo tem que ajudar também não dá para ficar só com os só com ônus em cima de nós e sendo que tem coisas que a gente vê que é possível essa conversa aqui não, não vamos governar com os políticos ó gente eu não quero que governem com os polítiqueiros com os desonestos que nos tomam lá da capa levar vantagem e para não ajudar o Estado a desenvolver mas no meio político tem muita gente séria que está disposta a ajudar esse governo e fazer um Estado diferente essa é a nossa proposta eu aqui como primeiro vice-presidente da Assembleia praticamente 90% das reuniões de plenário eu que comando e quero facilitar ajudar tudo o que for para destravar o Estado para fazer o Estado acontecer agora o governo precisa ajudar e quando se fala em já dividir o ônus como fez o governo Pimentel de forma desonesta do governo Pimentel eu acho que o Zema também agora é hora e eu espero que o secretário tenha boas notícias tenha boas aí crie esperança porque quando eu vejo aqui um assunto tão sério deputado Pio e o Deco você está aqui representando 20 estantes do município mas na realidade diante de um problema tão grande amanhã o Vitória Mediola no jornal O Tempo ele não vai poder mostrar aqui a plateia né Vitória porque está pouca gente o jornal é e o jornal chega para todo lado o que o pessoal vai pensar estou achando que o problema não é tão certo não tinha tanta gente então para mim é duas coisas que podem estar acontecendo ou confiança que o governo vai resolver o problema e o pessoal está lá cuidando dos seus problemas ou depressão dos municípios dos prefeitos estou achando que é o pior estou achando que o pessoal já entregou a rapadura já jogou a toalha e não está confiando inclusive em nós deputados mas gente eu faço isso a pena prefeitada nós estamos juntos o nosso líder deputado Gustavo foi muito claro para o governo Zema sair com esse estado no rumo ele precisa ter ações técnicas econômicas muito fortes amparadas pelas ações políticas por uma força política que vem não é do deputado vem dos prefeitos porque o prefeito a base dele o exército dele ali é que fortalece o deputado então nós estamos juntos vocês contem conosco eu espero que a gente que tenhamos notícias boas para frente e como eu já fui prefeito eu sei muito bem como é que funciona se chegar ali na terça-feira que chegava o ICMS eu ficava doido para saber se chegar um pouquinho a mais ou de repente chegar um pouco a menos se achava ruim agora tem dia que chega é nada você imagina a depressão que é mas o que mais me preocupa sabe o deputado Rodrigo de Andradas é que se já está tendo problema janeiro e fevereiro imagine a hora que chegar no meio do ano que a arrecadação cai porque a arrecadação boa ela é no começo do ano e já está tendo problema então será que porque o furo era tão grande eles estão pegando esse recurso maior para cobrir ali e sair do buraco e aí a partir que sair do buraco anda normal só que aí a hora que for andar normal o combustível vai ser bem menor então se está tendo problema agora se não tiver uma competência não tiver uma uma estratégia bem feita no meio do ano a coisa pode ficar muito pior e aí a base política que nós lutamos aqui para formar e para ajudar o governo dificilmente ela vai ficar agregada dificilmente vai votar as reformas e aí é a falência total do estado então gente se depender de mim a minha parte eu farei e lutarei com todos os deputados liderando o máximo nós pudermos aqui para que a Assembleia seja um grande instrumento para ajudar o estado a sair do buraco e fazer com que os municípios sejam não vou falar recompensados não sejam respeitados e os seus recursos caem normalmente no seu caixa muito obrigado agradecemos as considerações do deputado Antônio Carlos e passo a palavra nesse momento por dois minutos para o deputado Cleitinho e depois a deputada Celise Laviola e depois passaremos para ouvir os convidados boa tarde senhora presidente boa tarde deputados boa tarde vereadores prefeita imprensa servidores dessa casa vou ser breve até porque os deputados já colocou que precisa ser feito aqui quando eu entrei primeiro de fevereiro o primeiro projeto que eu protocolei por coincidência junto com o coronel Santos deputado também foi a resolução para derrubar o decreto do ex-governador Pimentel para o que for de direito de vocês já cair direto na conta da prefeitura antes de ser deputado eu era vereador na minha cidade de Vinópolis e está um caos eu acredito que não é de Vinópolis é toda a cidade de Minas Gerais nessa situação que está serviço básico como coleta de lixo não está fazendo pagar os funcionários em dias também não está pagando então é acho que depois nessa questão que veio Brumadinha a principal situação que a gente tem que resolver no estado de Minas Gerais agora é essa situação o que é da prefeitura é da prefeitura o que é do governo é do governo e acabou não tem que ver não sabe que está aqui o Gilvan que está correndo atrás de Deus do ano passado já a situação dos repassos do ano passado aí negocia tudo bem agora a partir de janeiro que o governador entrou eu sou igual a Aranjo também sou da base do governo só que eu não vou ser omisso o que é de CESA é de CESA o que é de vocês é de vocês o que é do Estado é do Estado e acabou você não tem que fazer um orçamento em cima do que não é seu não então isso tem que ser imediato conversei com o Zema fiz um vídeo com ele deve ter uma semana atrás falando que já ia revogar e até agora não revogou eu não tirei esse decreto legislativo eu e o coronel Santos deixamos ele aqui ainda agora vai entrar o carnaval então se não resolver porque acho que a gente não tem que falar tanto aqui não a gente tem que resolver fazer a ação se passar o carnaval e não resolver esse problema e não revogar então peça as comissões para colocar esse projeto em votação o mais rápido possível porque aí essa casa resolve o problema porque o que é de vocês é de vocês e o que é do Estado é do Estado então vou ser breve eu acho que é objetivo porque não adianta que for falando aqui não que todos os deputados já esclareceram tudo tinha que ser esclarecido então contem comigo até porque ser prefeito hoje ser vereador está brincadeira porque eu fui vereador eu sei como é a situação como é que está hoje se encontra hoje então quero dar parabéns aos prefeitos que estão aqui sabe isso respinguem vocês aqui nas próximas eleições porque a maioria da população não consegue entender isso aí sabe ela acha que é incompetência do prefeito é incompetência do vereador o vereador também ele não faz obra tem muita gente que confunde o que é função de vereador vereador é do legislativo é para fiscalizar e legislar então tem total meu apoio e como eu disse se o Zema tem total meu apoio que eu acho que todos os deputados querem um governo melhor porque eu tenho certeza que qualquer coisa que fazer já é melhor que o do PT vocês podem ter certeza disso como o Arantes falou só de ter boa intenção a humildade de ouvir sabe eu acho que o político tem que saber ouvir o que a gente está fazendo aqui saber ouvir para correr atrás então a gente tem que apoiar ele nesse momento só que nessa situação de vocês que não tem como esperar mais não sabe chegou janeiro que é de vocês é de vocês a gente está indo para março então se ele não revogar que as comissões coloquem esse projeto que a gente protocolou eu e o coronel Santo que a gente vota e que o legislativo resolve isso para vocês aqui tá bom muito obrigado agradecemos deputado Cleitinho passa a palavra para a deputada Celise Laviola bom dia a todas e a todos aqui presentes nessa data tão importante eu quero cumprimentar a presidente dessa comissão por essa atitude a gente já precisava há muito tempo de ter uma atitude dessa na assembleia de reunir os prefeitos para discutirmos esse assunto quero cumprimentar todos os prefeitos presentes na pessoa do prefeito Vitório Medioli de Betim e também do Gilvan presidente da AMM que tem estado aí nessa luta por tanto tempo e o que eu tenho a dizer os meus colegas já falaram tudo nós precisamos resolver a situação de imediato qual situação os repassos atuais serem colocados em dia e o restante tem que ser discutido mas os atuais está na hora de a gente colocar o que eu tenho de esperançoso para dizer é que eu sinto eu percebo uma boa vontade muito grande do governo e eu tenho que registrar isso eles estão envolvidos e o secretário que aqui está pode confirmar isso eles estão envolvidos para regularizar a situação então para o que é do município ser repassado realmente para o município acho que nós que somos municipalistas temos essa luta temos que brigar por isso e é isso que nós queremos ver resolvido e quero passar para vocês essa esperança minha que eu sinto que vamos resolver sim e vamos resolver rápido eu tenho confiança nisso e os municípios não podem continuar como estão então nós precisamos estamos na luta por vocês e vamos juntos juntos lutar por isso vai dar certo e nós vamos resolver a situação dos municípios eu acredito e essa comissão de assuntos municipais agora presidida pela deputada Rosângela eu tenho certeza que vai ter força suficiente para ajudar nessa iniciativa vamos todos lutar pelos nossos municípios para que os nossos municípios não continuem nessa situação de desespero isso não vai continuar gente nós vamos aqui na assembleia fazer todo o possível nós estamos junto com vocês isso é que era importante dizer muito obrigada a todos agradecemos a deputada Celise Lavioli passamos agora nesse momento a ouvir os convidados passo a palavra para o deputado federal e prefeito de Betim Vitório Medioli bom dia a todos em nome da deputada Rosângela Reis cumprimento todas as autoridades presentes deputados prefeitos vereadores bom ouvimos pronunciamentos que manifestam certa indignação e apreensão por parte dos deputados dessa assembleia a questão aqui é um pouco complexa precisaria analisá-la em termos técnicos e legais o que está acontecendo em Minas Gerais é um absurdo nunca existiu na federação em estado algum uma atitude como esta de se apropriar das receitas constitucionais dos municípios o artigo 169 159 da constituição e o artigo 160 estabelecem exatamente que é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos do ICMS aos estados ao distrito federal aos municípios neles compreendidos adicionais a crescima relativa ao imposto a constituição determina que é vedada a retenção a retenção mas no caso aqui a lei complementar 63 1990 e a lei complementar aquela que regulamenta o dispositivo constitucional fala que 25% de todo o ICMS arrecadado é dos municípios nós estamos cientes disso e que seguindo no artigo 4º o produto da arrecadação desses impostos serão depositados ou remitidos no momento em que a arrecadação estiver realizada a conta de participação dos municípios ou seja a partir do momento que o ICMS entra 25% é dos municípios e vai em uma conta vinculada aos municípios nesse caso Minas Gerais em colúio com o Banco do Brasil que é o agente arrecadador estabelecido nessa lei complementar repassa numa conta que não é privativa dos municípios mas que tem a gerência do Estado e gera-se uma fraude dentro do sistema bancário para que os municípios não recebam o que a Constituição lhe garante portanto há conivencia há formação de responsabilidade entre o governo e o Banco do Brasil aqui em Minas se fala que esse decreto do governador Pimentel em 2017 me parece que dia 13 de agosto de 2017 permitiu ao Estado de gerar empecilhos ou atrasos no pagamento do ICMS não é isso não desculpe isso dizer que vai ser vai cair o decreto e aí vai se restaurar a legalidade não tem nada a ver desculpe aqui o representante do governo estadual Fábio Rodrigues Amaral Sonsão depois quando da sua palavra o senhor propuseria explicar o que é esse decreto esse decreto estabelece um comitê o comitê é nomeado pelo governador porque é um decreto do governador não é uma lei daqui um decreto um ato que regulamenta uma lei não que crie uma lei que dá autoridade ao Estado de reter uma verba constitucional uma verba inviolável isso é inviolável isso é crime é fraude da cadeia tanto aos gerentes do Banco do Brasil como a quem se responsabiliza desse ato e digo mais no artigo décimo no artigo 9º parágrafo 4º o Banco do Brasil observará os prazos previstos nessa lei complementar que é o automatismo do crédito sob pena de responsabilidade do seu dirigente ou seja é cadeia cadeia outra coisa o órgão arrecadador que o Banco do Brasil em hipótese alguma pode descumprir com seu mandato constitucional estabelecido em lei complementar 63 1990 e o que é que fala as operações as operações que geram a receita de CMS o órgão arrecadador terá que depositá-la numa conta de crédito que não é do Estado que é a disposição dos municípios não tem gerência do Estado como é que vai para uma conta do Estado o Estado se apropria desse dinheiro agora esse aqui é um absurdo um absurdo que finaliza a lei artigo 10 a falta de entrega total ou parcial parcial aos municípios dos recursos que lhe pertencem de forma e dos prazos previstos na Constituição gerará intervenção no Estado gera intervenção agora aqui a Assembleia Legislativa cabe a Assembleia Legislativa também como órgão que é fiscalizador do Estado pedir uma intervenção aqui dentro porque aqui nós temos 853 municípios não tem condição mais depois de 3 meses que não receberam 50% dos seus repasses ainda entra em janeiro e continua a não repassar 50% dos seus recursos municípios que são mais dependentes de recursos do ICMS como é o caso do meu município está quebrado porque partilha uma cota relevante desse ICMS portanto tem que restaurar a lei também um governo que entra já no primeiro mês rasga a lei ou pega carona num sistema esdruxo um sistema que não tem nem cabo nem rabo entendendo fala-se de decreto de comitê tudo isso não se sobrepõe à Constituição Constituição é a carta magna nada pode alterar a Constituição como é que é não faço um decreto para rasgar a Constituição e colocar na conta do Estado o dinheiro dos municípios me permitam agora um governo eu não falo governador a primeira experiência de governo administrativo que ele tem mas a sua equipe como aconselha o governador a encampar uma coisa que é outra coisa ou fragiliza primeiro porque a intervenção é a medida prevista na Constituição se retém até parcialmente a intervenção a intervenção pode ser estabelecida pelo STF pelo STJ e pelo Presidente da República mas pode ser requerida por qualquer ente fiscalizador quem fiscaliza hoje o Estado é exatamente a Assembleia Legislativa portanto como é que um governador começa a governar com essa fragilidade falar por que Pimentel fez isso fez no final do mandato dele e ainda deu essa Assembleia não votou o mandato do impeachment porque isso gera mandato do impeachment líquido é certo agora se um começa o seu governo com atitude como essa para onde vai o governo que credibilidade que legalidade se um governo não respeita a lei vai pedir ao cidadão que a respeite onde é que já se viu isso uma regra constitucional pétrea fundamental que prevê estabelece praticamente o órgão arrecadador o Banco do Brasil com um fiel depositário fiel depositário não tem escapatória assume a responsabilidade inclusive o governo do estado poderia captar e pagar e liquidar todos esses recursos que o governo Pimentel deixou responsabilizando o Banco do Brasil como fiel depositário para mandar pagar esses 2 bilhões e 300 milhões que ficou devendo dos últimos três meses de cota de ICMS e Fundeb o Banco do Brasil não pode porque a lei também determina que nem a mando superior o órgão arrecadador o Banco do Brasil pode infringir essa lei ou pode reter qualquer repasse é norma constitucional não é discussão a constituição está acima de tudo que vem por baixo não interessa nada decreto agora não vou retirar um decreto também me permita fragiliza o estado parlamentar que apoia esse governo eu também apoio quem é que não está a favor do governo nós queremos o melhor de Minas Gerais o estado mais quebrado da federação um estado que não se respeita sequer as normas constitucionais 80% da arrecadação vai para a folha agora o que precisa é de um pacto para recuperar Minas isso nós oferecemos ao governador chame as pessoas que podem colaborar que tem um mínimo de experiência chame a assembleia legislativa os prefeitos as bancadas os senadores não para ser digamos vaca de presépio balançando a cabeça mas para apontar aquilo que pode ser feito nesse estado porque esse estado não vai se recuperando gerando um presépio de pessoas que ficam batendo o pão mas não porque aqui lá são novos velhos antigos o que é isso cara nós temos que resolver o problema como é que se tira do município é um município que presta atenção à população saúde básica educação básica limpeza urbana assistência social tudo passa pelo município agora como é que pode acontecer isso em Minas Gerais eu me pergunto alguém tem contas a pagar não consegue pagar as contas deles em dia vai pegar o dinheiro do vizinho isso é assalto isso isso é descabido entendendo ou seja como um ente superior tira do ente inferior o ente inferior que inclusive constitucionalmente tem que atender a população você está matando gente dessa maneira porque não haverá medicamentos na rede de saúde não haverá como reabrir a sala de aula a dívida dos municípios pior ainda eu gostaria que o representante aqui do governo garantisse porque todos os municípios os prefeitos ainda não se aperceberam ficaram inadimplentes ficaram inadimplentes nós estamos tratando uma uma empréstimo internacional a prefeitura de Betim calcificação se se bloqueia bloqueia tudo porque as contas que hoje aparecem dia 31 de dezembro para um real que eu que eu que eu tenho em caixa tem 1.5 para pagar e não é não seria superavitário Betim seria superavitária agora 182 milhões que foram retirados da conta deixaram inadimplentes como é que nós vamos prestar conta ao tribunal de contas ah não porque o tribunal de contas hoje fala não vamos dar um jeitinho vai dar um jeitinho uma ova lei é lei tem que publicar no diário oficial quanto deve a cada município porque isso aí tem que ser lançado na nossa prestação de contas hoje não está lançado não é o diário não é o tribunal de contas que vai estabelecer isso tribunal não é tribunal é um órgão consultivo dessa assembleia está entendendo a legalidade é legalidade e tem que ser cumprida agora se atrasar nessa publicação todos os municípios estarão inadimplentes terão que correr atrás de habeas datas como o município de Betim já entrou com habeas datas para que haja uma certificação dessa dívida porque senão não vou fechar minhas contas isso aí não é com com meio termos é com termos legais o diário oficial da União tem que estabelecer isso tudo tem que passar pelo diário oficial porque esses decretos e depois pergunto mais uma coisa esse comitê que o decreto do Pimentel nomeou e que agora são membros nomeados pelo governador onde estão as suas resoluções são publicadas no diário oficial eu gostaria que depois respondesse são publicadas no diário oficial não são publicadas no diário oficial não tem nada nós estamos sendo levados em conta de uma ilegalidade persistente reincidente contumaz que está destruindo o estado de Minas Gerais como é que pode pretender resolver o problema do estado agindo dessa maneira qual é a resolução desse comitê que manda tirar agora está tirando o IPVA ontem tirava o Fundebio antes de ontem tirava o ICMS que zona é esta a cada dia é uma falta uma irregularidade persistente nós viramos um estado sem lei um estado sem lei não funciona a primeira coisa é o respeito à lei a constituição aos deveres como é que eu como prefeito não respeito os meus deveres sou preso sou cassado agora o estado começa assim tem que restaurar a lei dentro de Minas Gerais se não houver essa restauração da lei do compromisso com a lei do respeito à lei sem falar bobagem entendendo nós não teremos condição de conduzir as coisas desculpe muito obrigado eu gostaria só de destacar aqui que essa audiência ela foi solicitada pelo prefeito de Betim e que também prefeito tem um processo judicial já contrário ao Banco do Brasil que o senhor encaminhou ao presidente desta casa e o presidente de imediato encaminhou para esta comissão para que pudesse marcar esta reunião de hoje e eu gostaria até que o senhor relatasse sobre esse processo que está aí ao lado que eu passei para o senhor que se pudesse porque já vai gerar uma série de ações judiciais também contrário ao Banco do Brasil com medida judicial agora se for estabelecido um pacto em Minas Gerais uma saída e aí o representante do governo que está aqui porque o governo em vez que encontrar medidas protelatórias divide assumir um governo com 2 bilhões e 300 milhões não pago nos últimos três meses quem não pagou olha o banco no Brasil a lei fala que ele fiel depositário disso fiel depositário não tem discussão tem que pagar aí esses 2 bilhões e 300 viram depois um financiamento de longo prazo ou um precatório sei lá o que vai ficar no estado e resolve o problema dos municípios em vez que tomaram uma atitude como essa que já foi dito eu pessoalmente já falei com o vice-governador co-governador com o secretário da Casa Civil que é a única medida que tem hoje porque então espera que o governo federal vai resolver alguma coisa não vai resolver nada e a situação de Minas Gerais é detonada vai ter que vai precisar de uma reforma da previdência de uma reforma de alto de amplo alcance tanto federal como estadual para poder consertar isso agora o que nós entramos contra o Banco do Brasil para que ele pague pague como fiel depositário não pagou que me quitte isso e aí depois vai se ver com o estado vai se ver com a união vai se ver com o raro público é uma outra questão agora um governo tem que virar uma página tem que virar a página de maneira correta e o que me deixa muito preocupado é que está virado de maneira errada esse governo não vai durar porque não tem noção de legalidade e a ilegalidade se essa assembleia pediram já pode pedir um pedido de impeachment no governador porque não respeitou a lei o outro também sofreu um pedido de impeachment que não foi a julgamento não foi a a votação mas aí fragiliza tudo como é que vamos consertar Minas Gerais tem que ter pessoas na gestão financeira habilitada essa gestão é a meu ver me desculpe sou subsecretário mas não está enxergando a realidade tem que gritar um pouco repetir a toda hora e não tem um que responda ah não agora vou tirar o decreto ou vou resolver não vai resolver nada o decreto se você quiser tirar tira depois o decreto é nulo entendeu zero esquerda é zero esquerda esse decreto não vale nada é um mero engodo entendendo do governador anterior e continua essa celeuma como um engodo que não vai levar nada fica aí não espera vou tirar o decreto o que é isso decreto eu faço um decreto revogando a lei da gravidade entendendo tem lei que são lei agora não pode ser revogada ou ser passada para trás dessa forma portanto se os municípios quiserem estar à disposição deixo aqui com a deputada Rosângela Rey tem uma ação contra o Banco do Brasil nós estamos aguardando que está na primeira instância que seja despachada agora se passa do município passa para todos o Banco do Brasil vai ter que pagar agradecemos as considerações do prefeito Vitório Medioli e passo nesse momento a palavra ao Juvan Rezende Araújo Lacerda presidente da Associação Mineira de Municípios me dá licença de fazer uma sugestão de a gente ouvir o representante do governo primeiro para contrapor e responder as ponderações do prefeito Vitório e depois na sequência eu falo pode ser pode pode ser e passo então a palavra ao doutor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção representante subsecretário e representando o secretário a secretaria da fazenda bom dia bom dia a todos deputada Rosângela demais deputados prefeitos vereadores e demais presentes agradecer o convite em nome do secretário Gustavo Barbosa que já tinha uma agenda não pôde vir pediu para que viesse representá-lo inicialmente como disse o deputado Gustavo Valadares achou ver no molhado para falar do problema de Minas na situação financeira assumimos um governo com 28 bilhões de reais em restos a pagar entre pessoal dívida com município fornecedores só para ter ideia começamos o exercício com 80 milhões de reais em caixa e um repasse já previsto na quarta-feira dia 2 de mais de 200 milhões então o interior governo além do atrasado já comprometeu o repasse da primeira semana tivemos esse primeiro mês dois meses para arrumar a casa dentro da previsibilidade de fluxo inexistente para você ter uma ideia de relatos de servidores que o salário dizia que ia cair na data tal não caía ou caía ao longo do dia para os senhores terem uma ideia a gente já divulgou até o calendário de março algo inexistente a gente já tem uma previsão de fluxo de caixa de cinco anos coisa que no governo anterior eu recebi para terem uma ideia eu recebi o fluxo de caixa no dia 28 de dezembro eu estava respondendo ainda no Rio de Janeiro no dia 2 eu já estava aqui então nem a análise de fluxo de caixa a gente pôde fazer mas isso não como posso dizer não minimiza o impacto que a gente assumiu no dia 2 e tem que tratar dos nossos problemas o que eu posso dizer para os senhores é que desde o dia 30 de janeiro os repasses estão sendo feitos corretamente sem nenhuma retenção tivemos no início de fevereiro uma reunião com a AMM que tivemos uma divergência de valores por conta de uma semana se não me engano isso foi no dia 5 por conta de uma mudança de calendário que tinha ocorrido no governo passado de antecipação de pagamento dos contribuintes e a previsão estava descalibrada o fluxo mensal da AMM junto da Secretaria de Fazenda abrimos um canal com a AMM estamos passando as informações de todos os pagamentos semanais estamos passando já a previsão de março eu posso garantir que a previsão da AMM é nossa está até superior porque a gente trabalha com projeções tanto a AMM quanto a Secretaria de Fazenda então é lógico que durante a semana você pode ter essa descalibragem por conta de uma arrecadação maior ou não para evitar isso e como eu sei que muitos prefeitos utilizam a base da AMM para fazer seus orçamentos mensais abrimos esse canal e repassamos as informações de qual será o repasse em cada semana e sempre avisando olha toda segunda-feira a gente avisa antes do efetivo repasse que cai nas terças-feiras o valor que está sendo repassado para cada município poder ter a noção do seu repasse desde o início do exercício estamos com a cota do Fundeb em dia e tivemos um atraso na parte do ICMS e do IPVA em relação aos transportes escolares também foi um problema que foi levantado aqui na mesa estamos trabalhando junto com a Secretaria de Educação para garantir o corrente e fazer um cronograma para pagar os atrasados acho que é importante como foi dito na mesa essa parceria do governo com os municípios e com esta casa assim como com os demais poderes porque a situação realmente é muito complicada eu vim do Rio de Janeiro onde nós fizemos o programa de recuperação fiscal e sem o apoio da Assembleia do Estado não seria possível esse acordo então aqui acho que o governo tem essa sinalização de ter o apoio de todos os poderes e sobre a provisão de repasses dos atrasados estamos em acordo junto com o Tribunal de Justiça e a AMM fizemos uma proposta de parcelamento até se o presidente João quiser falar ele pode falar melhor fizemos a nossa proposta dentro de uma programação financeira de forma a garantir que os repasses mensais sejam efetuados o parcelamento pagamento de salários dos servidores então a ideia é a gente tentar fazer um fluxo que consiga as principais obrigações do Estado serem cumpridas algo que não existiu até o ano passado então esse é o esforço nós estamos vamos fazer 60 dias agora basicamente a gente está trabalhando dia e noite para rever essa situação eu sou responsável pelo caixa então as entradas as despesas passam pela minha pessoa e assim a gente tem que ter controle a gente não dá para zerar a pedra e começar do zero mas a gente vai fazer o máximo possível para que isso aconteça foi uma determinação de rever em contratos questão de serviços hoje eu estava vindo no rádio sobre a MGS que todas as secretarias foram solicitadas para reverem seus contratos porque o Estado realmente está inchado como foi dito pelo prefeito Vitória quase 80% da receita corrente líquida do Estado é para pagar o servidor sobra 20% para as demais despesas e aí isso acaba afetando os demais serviços da população basicamente acho que o que eu tenho hoje para passar para os senhores é esse compromisso se divergências em relação a repasse semanais temos o contato com a AMM sempre que tem alguma divergência a gente pede para eles entrarem em contato como falei ontem hoje está informando já a previsão de março que até está um pouco superior à previsão inicial lembrando que pode ter uma divergência na execução porque isso é uma previsão lembrando que hoje a gente tem infelizmente o caso de Brumadinho vai ser algo que vai afetar a nossa receita mais para frente não só diretamente a Vale a gente consegue quantificar mas a gente ainda tem um impacto indireto do que vai representar o impacto de Brumadinho indiretamente esse a gente ainda não conseguiu mensurar então pode ser que tenha uma divergência mas a gente tem esse canal com a AMM para informar qualquer mudança grande entre os recebíveis e assim trazer a palavra que eu trabalho sendo bem pragmática previsibilidade acho que o importante é o governo sinalizar isso a proposta é da seguinte forma olha só a gente consegue pagar esse débito dessa forma e tentando garantir que vai conseguir cumprir com todas as suas obrigações não sou político não tenho seria muito fácil chegar vamos pagar hoje amanhã e ter o problema logo depois não a ideia do governo é essa a proposta foi apresentada então vamos com a intermediação do TJ acredito mais uma duas semanas acho que esse acordo pode ser fechado o decreto foi um compromisso do governador que será revogado independente o governador está no acho que o presidente Gilvan pode falar a gente está com a AMM tanto é que o decreto não está impedindo o repasse atual então são termos que estão sendo negociados junto a AMM concentramos a interlocução com a AMM foi um pedido a gente aceitou acatou esse pedido temos esse cronograma e assim como eu falei hoje é a situação atual que a gente consegue cumprir com as obrigações correntes e pagar o atrasado essa é a proposta do governo e está sendo analisada pela AMM acho que assim da parte do Estado em relação a essa questão do repasse é isso como eu falei a gente já está passando o corrente divergência a gente tem a abertura com a associação para que ela questione a gente apresenta os dados e fica assim basicamente é essa a posição que a gente tem hoje do Estado melhorando o fluxo e a gente pode até ter uma possibilidade em caso de adesão do regime de recuperação fiscal como o deputado falou que a gente lá no Rio conseguiu uma receita após a adesão ao regime está se criando uma possibilidade de antecipar o fluxo mas eu prefiro não falar sobre as cláusulas do contrato enquanto não tiver acordado mas a AMM tem consciência já dos termos e acredito que mais uma ou duas semanas a gente possa fechar esse acordo está bem? Dr. Fábio só uma pergunta que o prefeito Vitório Medioli colocou aqui eu gostaria também de reafirmar que o senhor pudesse responder se as resoluções elas estão sendo publicadas no diário oficial essa da CAF da comissão eu não sei informar mas retorno ainda hoje com essa informação não sei dizer se está ou não publicado no DOF mas eu peço eu vou levantar e respondo para vocês agradecemos as considerações importantes aqui do Dr. Fábio Rodrigo representando a Secretaria da Fazenda e quero nesse momento passar a palavra ao presidente da AMM Juvan Lacerda Bom dia a todos senhoras e senhores presidente dessa comissão deputada Rosângela Reis grato por ter atendido o pedido do prefeito Vitório para poder convocar essa audiência pública para a gente mais uma vez debater esse tema que já está até cansativo de tanto que nós estamos falando no ouvido de todo mundo a respeito disso e que ainda não vimos uma solução objetiva para a questão mas nós temos que continuar debatendo temos que continuar falando temos que buscar ser ouvido para ver se um desses órgãos que tem poder para poder resolver se ponha de pé junto com a gente para poder resolver e aqui hoje a gente está vendo uma manifestação disso grato por isso a sua pessoa estendo cumprimento a todos os demais deputados aqui presentes nossos colegas prefeitos aqui a luta municipalista bem representada aqui nessa mesa que tem o Duarte lá de Mariana o Vitório que já foi deputado federal uma liderança expressiva no estado o Ronaldo que é um secretário executivo de uma associação microregional e mais outros colegas presidentes de associações microregionais todos os prefeitos aqui presentes nós tivemos que vir aqui nessa assembleia já algumas vezes gritar por socorro ano passado ano atrasado e muitas vezes não foi movido algumas vezes nem abri a porta aqui para nós não abriram teve uma vez nós tivemos que invadir aqui sob a batuta do ex-vice-presidente o Dalmo Ribeiro que nos colocou lá dentro do plenário mas que ninguém veio para nos ouvir e tivemos diversos deputados que inclusive usaram a palavra que hoje estiveram aqui com a gente que abraçaram essa causa com a gente desde o início e nós somos gratos aos senhores por isso pela dedicação e o empenho mas tivemos pouca vitória nesse sentido porque o governo passado ele atropelou ele engoliu ele pisou na Constituição Federal na Constituição Estadual na legislação infraconstitucional e não se limitou a só deixar de repassar recursos de parcerias de convênios de contratos bilaterais do município com o Estado que isso aí quando arrocha financeiramente é natural acontecer é ilegal é imoral mas é natural acontecer a gente vê acontecendo sempre mas ele extrapolou todos esses limites e invadiu o cofre dos municípios para poder pegar dinheiro que é do município na origem pela previsão da Constituição Federal que é a lei maior do país então nós estamos aqui reclamando um recurso que é indisponível para a execução das ações do município lá quando desses 6 bilhões 12,3 bilhões ficou ano passado 6 bi a metade é de dinheiro de parceria é dinheiro da saúde que nós continuamos prestando serviço da parte do município e da parte do estado e ele não repassou é dinheiro da educação que nós continuamos lá prestando serviço do município e do estado e ele não repassou é dinheiro da assistência social é dinheiro de multa que é partilhado e que ele ficou com esse dinheiro aí a metade 6 bi os outros 6 bi não foi dinheiro que ele deixou de pagar os municípios não gente foi dinheiro que ele foi lá no caixa dos municípios pegou esse dinheiro e botou para tapar um buraco que não tem fundo no estado que só pode ser corrigido não é com dinheiro não pode botar o tanto de dinheiro que quiser no caixa do estado do jeito que ele está aí hoje que ele não vai ser corrigido vai ser corrigido é quando mudar a forma de gestão do estado que tem uma gestão mais responsável e que isso passa por tudo que nós ouvimos falar aqui pelos oradores que me antecederam por um regime de recuperação fiscal por um ajuste fiscal por um enxugamento da máquina não adianta pegar o nosso dinheiro sacrificar matar os municípios e botar num caixa furado porque é a mesma coisa de colocar água num balde furado todo tanto que você colocar vai vazar lá embaixo e o outro lugar que está tirando a água vai matar o povo de sede que é o que estão fazendo com os municípios desse recurso que buscou lá no nosso caixa foi 6 bilhões no ano passado em dois anos de alternância de retenção pagamento retenção pagamento dois anos que o governo ficou fazendo hora com a gente com isso esses das parcerias a gente sabe que já aconteceu em outros tempos não nessa cifra mas já aconteceu em outros tempos do governo deixar de pagar um convênio deixar de pagar uma parceria depois passa uns 6 meses vai lá e paga agora de repasse constitucional do dinheiro que é do município na história do Brasil nunca aconteceu não é inédito e nós gritamos por socorro gritamos verbalmente e oficialmente com representação no tribunal de contas no ministério público na assembleia na procuradoria geral da república no judiciário com mais de 700 ações contra o banco do Brasil que nós temos diversas ações nesse modelo dessa que o Vitório falou aqui e não fomos ouvidos nosso clamor não foi ouvido aí agora está chegando num ponto que está todo mundo vendo que é calamidade muitos municípios já passou da calamidade e aí agora nós precisamos que os órgãos se posicionem se a assembleia quiser se quiser verdadeiramente ela resolve isso para nós de um dia para o outro de um dia para o outro para a assembleia e fala com o governo nós só vamos restabelecer aqui votar qualquer coisa a hora que o senhor regularizar o repasso para os municípios então se quiser mas eu sei que aqui dentro existe uma luta de interesse muito grande que tem uma minoria que quer mas a maioria ainda não quer que essa minoria inclusive hoje está aqui se manifestando com a gente mas ainda não quer aí chegou um governo novo nós alimentamos toda a esperança de que vem melhorar e ainda tem uma esperança que vem melhorar e estamos prontos para somar e trabalhar para poder melhorar mas nos frustrou frustrou no primeiro mês nos decepcionou muito fortemente quando veio de uma bordida só em um mês só pegou um bilhão de reais dos municípios e não está de plano pagar agora também não está querendo jogar dentro do bolo do outro atrasado para pagar lá para frente parcelado mostra uma boa vontade de querer resolver porque está construindo um acordo e tudo nós estamos conversando mas assim foi uma covardia de aproveitar o embalo que estava vindo e pegar um bilhão e botar lá para fazer caixa com o dinheiro que é nosso e nós morrendo por causa de dinheiro os municípios morrendo porque quem já está fragilizado o cara que já está fraco está com as pernas fracas ele não aguenta um empurrão não e os municípios já estão fracos aí o estado chegou e deu um empurrão na gente agora em janeiro que era um mês que a gente tinha uma esperança de entrar um reforço no caixa que tem o IPVA o ICMS é mais robusto e a gente pensou que ia dar uma segurança agora aí o estado vai lá e puff um bilhão o outro governo em dois anos de confisco, repasso, pagamento naquela município em dois anos ele segurou 6 bilhões de repassos constitucionais esse em um mês pegou um bilhão então é muito mais grave o que ele fez tem um lado positivo? tem eu reconheço e falo é mais aberto ao diálogo está procurando cumprir o que acerta com a gente está tentando construir o acordo mas foi muito severo nessa invasão do nosso dinheiro de pegar um bilhão para eles e nós precisamos que os deputados se posicionem firmemente no sentido de fazer ele reverter isso porque nós precisamos desse dinheiro para fechar esse exercício só Betim só para vocês terem ideia só Betim 50 milhões de reais o governo confiscou no mês de janeiro é muito dinheiro quebra qualquer prefeitura por mais eficiente que o gestor seja por mais dinâmico que seja por mais que enxugue a máquina não tem como fazer milagre então o que fez com a gente nesse mês de janeiro não dá para a gente poder segurar não inclusive é um dos pontos um dos poucos pontos que ainda está pegando nessa construção do acordo que nós temos porque a proposta do estado é uma proposta até viável mas para fazer um acordo os dois lados tem que ceder nós estamos cedendo muito o estado tem que ceder também um pouco do lado dele para que a gente tenha condição de chegar a um acordo e olha aqui toda essa construção que nós estamos fazendo todo esse acordo essa luta é só dos repassos constitucionais que nós estamos tratando é do dinheiro que é nosso e que ele confiscou nós nem passamos ainda para tratar das repassos parceria e convênio que ficou para trás e muito menos o da agora que esse ano de repassos parceria a única coisa que pagou foi uma parcela do transporte escolar isso aí ele pagou o do mês de fevereiro mas todas as outras parcerias de saúde assistência social está tudo parado e nós não estamos cobrando isso não nós estamos aqui cobrando pedindo o básico só só para a gente ter condição de sobrevivência ter condição de continuar com os municípios andando então nesse sentido que nós estamos querendo esse apoio o Fábio está aqui trouxe as explicações a gente vê que está querendo resolver mas o Eugênio prefeito de Formiga que deu uma entrevista essa semana lá na Super Notícia ele falou uma coisa muito interessante o repórter perguntou para ele se o governo está tendo boa vontade de acertar e falou tá mas boa vontade não paga conta e nós temos conta para pagar lá nós precisamos é do dinheiro lá na mão só boa vontade não paga conta nós estamos vendo essa boa vontade estamos dispostos a dar as mãos com o governo mas nós precisamos trazer viu Fábio já conversamos isso lá e você levar isso para nós que o pagamento dessa parcela de janeiro nós precisamos trazer ela para dentro desse exercício isso nós não podemos abrir mão disso estamos construindo talvez vincular alguma coisa deixar uma data que o Estado já vou até falar aqui uma das propostas é começar a pagar em fevereiro do ano que vem junto o desse ano aí depois na sequência já começa a pagar o retroativo aí não dá nós temos que trazer para esse ano então quem sabe nós vamos abraçar junto para aprovar o regime de recuperação fiscal e logo imediatamente na sequência a aprovação do regime de recuperação fiscal inicia esse pagamento ainda nesse ano nós estamos construindo isso para poder fazer esse acordo que também já está virando assim meio que uma novela que marca audiência desmarca audiência marca audiência desmarca audiência e nós temos alguns requisitos um deles é trazer isso para cá o outro é esse tal desse decreto que virou assim vamos dizer assim a representação da solução dos problemas é a revogação do decreto é do jeito que o Vitório falou aqui não tem isso não da mesma forma que eles estão atropelando a constituição eles podem atropelar o decreto e podem revogar o decreto hoje e amanhã fazer outro então nós precisamos amarrar isso tudo lá no acordo judicial e de forma tal que é requisito nosso também que ainda não chegamos num consenso se o governo do estado descumprir daqui para frente nós vamos parcelar o retroativo deixar ele parcelar da carência para começar a pagar mas daqui para frente se houver retenção nós temos o direito imediatamente de acionar a justiça e ter bloqueio automático na conta do estado porque o governo está se comprometendo a secretária de fazenda se comprometendo a secretária de governo se comprometendo então não tem problema ficar isso lá no termo e eles não estão ainda querendo deixar fazer isso por que é isso? porque eles ainda não têm segurança do que estão tratando com a gente porque se tivesse podia deixar fazer então é um dos pontos que está pegando mas nós estamos construindo para ver se faz esse acordo para poder fechar isso mas nós precisamos muito aqui da Assembleia precisamos muito que na legislatura passada infelizmente o governo conseguiu amarrar tudo aqui de um jeito que a Assembleia não se posicionou oficialmente a favor da solução desse problema infelizmente mas agora nós estamos vendo com outra visão e estamos vendo que vai mudar esse posicionamento nós temos muitas a maioria das pessoas aqui valorosas aqui nessa casa e conto com os senhores para poder abraçar essa luta com a gente e a gente achar chegar numa solução para isso porque não dá para poder esperar mais não tem como esperar mais os municípios estão morrendo financeiramente é a morte financeira dos municípios é a morte da saúde da educação do transporte da manutenção das vias públicas do cidadão porque o cidadão vive lá na cidade o cidadão quem presta o serviço efetivamente é o município o estado existe numa ficção jurídica um pouco mais próximo da realidade mas bem distante da nossa realidade lá e a união numa ficção jurídica muito mais distante ainda da nossa realidade que só decide faz lei e impõe para a gente cumprir mas quem tem um pé no nosso alto quente lá lidando com o povo e resolvendo as coisas é o prefeito então nós exigimos respeito nós precisamos desse dinheiro não é para nós não é para a prefeitura não é para o prefeito é para nós cumprirmos a missão que o povo nos delegou os vereadores os prefeitos e nós deputados e todos que estão aqui nessa função de representação do povo então contamos com os senhores muito grato a todos estamos aí para a luta agradecemos as considerações do presidente da AMM Juvan Lacerda e que são importantes Juvan para que nós possamos aqui trabalhar esta comissão e coloco de pronto aqui esta casa nesta comissão para que nós possamos continuar esse debate e buscar aqui o envolvimento dos deputados tantos já passaram por aqui para poder também encorpar coro a essa luta a essa força municipalista e coloco à disposição essa comissão para que nós possamos fazer um trabalho integrado com vocês eu quero registrar as presenças do prefeito senhor José Marcos Alves Guimarães prefeito de Couto Magalhães de Minas do deputado Gustavo Santana do deputado Dalmo Ribeiro Silva da vereadora Lene Teixeira de Ipatinga e também registra a presença do senhor Luiz Carlos da Silva prefeito de Veríssimo pela ordem presidente pela ordem com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro Silva gostaria de pedir permissão a vossa excelência eu tenho uma comissão neste momento de educação tem várias matérias que serão discutidas mas eu gostaria em primeiro lugar parabenizar a vossa excelência pelo chamamento mais uma vez aqui na casa legislativa dos senhores prefeitos dos senhores deputados aqueles que estão mais uma vez buscando essa reflexão muito importante eu quero cumprimentar o nosso presidente Juvan esse gigante guerreiro que tem feito acima de tudo um trabalho indescritível a sua presença como presidente da nossa associação Juvan tem sido impecável tem acompanhado o trabalho de vossa excelência desde o primeiro momento há dois anos nesse calvário nessa luta pude recepcionar vossa excelência nesta casa por várias oportunidades e abrir as portas sim aqui da assembleia quando vossa excelência liderava aquele importante movimento trazendo os prefeitos para fazer as respectivas reivindicações então não poderia deixar de fazer a saudação quero saudar também o prefeito de Betim caríssimo amigo prefeito deputado Vitório Medioli a quem tem orgulho e honra de ser o autor do projeto que ele concedeu o título cidadão mineiro então eu fico muito contente Vitória de estar aqui nessa mesa com a sua inteligência com um grande empresário com um grande prefeito ao lado de todos aqueles que aqui se encontram caríssimos deputados quero saudar o prefeito de Andrade João Paulo lá do nosso sul de Minas Demeto presidente da Câmara o Du aqui Cadu aqui também de Virgínia a todos aqui esse tema é um tema recorrente é um tema que está na pauta de todos os deputados é importante nós trazermos mais uma vez essa reivindicação mas antes porém eu quero parabenizar todos aqueles aqui que se encontram vocês tiveram uma atuação extraordinária deixaram o período de Natal véspera de Natal para estar conosco impedindo a votação do fundão então se o fundão não passou graças a todos vocês a quem quero saudar cumprimentar foi passado em primeiro turno aprovado o primeiro turno vocês vieram aqui demonstraram que realmente o prejuízo seria muito maior engessamento aos cofres e vocês conseguiram numa pressão numa presença marcante fazendo com que o projeto fosse realmente sepultado como foi sepultado então fica aqui as minhas homenagens vocês que largaram seus afazeres durante o Natal para acompanhar esse projeto que com certeza traria a cada município muitos prejuízos estou ouvindo atentamente atentamente o representante do governo fazendo sua exposição eu acho que nós temos que caminhar para a frente o que foi lamentavelmente o Gilvan fez uma colocação nós temos que discutir a forma como foi da forma que não pagou mas daqui para frente eu tenho certeza absoluta que nós temos que trabalhar sim como vitória e o manifesto de um pacto assembleia legislativa junto com a AMM para construirmos junto ao governo proposições ações propositivas cada município realmente é diferente do outro então eu quero mais uma vez leve a mensagem ao governo que nós estaremos sim dispostos na comissão de construção e justiça aqui no parlamento para trabalharmos fazer com que essa agenda não possa ser mais discutida nós temos que dar evasão nós temos que buscar uma solução os prefeitos realmente passando penúria com todas as dificuldades enfrentando no dia a dia onde acontecem as coisas que nós sabemos eu sei perfeitamente da boa vontade do governo está tentando se adequar temos agora Jovan a reforma administrativa no enxugamento inclusive de várias despesas aí que do qual entende importante mas vamos aproveitar neste momento também para dar prioridade aos municípios ao repasse aos municípios do qual com certeza procura se acertar mas temos ainda esses acertos de contas tão importantes a ser feito eu acho que é o momento é agora praticamente com 60 dias nós temos que ter esse chamamento esta responsabilidade nós parlamentares de caminharmos nessa empreitada então eu quero mais de uma vez colocar meu nome a nossa presença o nosso mandato à disposição como também todos os parlamentares que aqui se encontram preocupados com a situação do município para fazer uma interface junto ao governo através de soluções importantes e com certeza urgentes então fica aqui a minha fala o meu respeito a minha solidariedade mais uma vez aos nossos municípios aqui muito obrigado agradecemos as considerações do deputado Dalmo Ribeiro e passo a palavra ao Lucas Nascimento de Almeida prefeito de Passa 20 representando a associação dos municípios do alto do Rio Grande bom dia a todas e a todos todas as autoridades presentes deputados prefeitos vereadores a todo o público aqui essa manhã a gente já agradeço pelo convite que está participando a iniciativa de todos os organizadores desse evento um evento que chama a atenção de todos nós principalmente prefeitos que a gente vê a dificuldade hoje que estamos enfrentando cada um em seu município a população gemendo precisando de uma resposta mas ao mesmo tempo eu vejo que o estado de Minas está dentro de um buraco um buraco muito grande e não é a hora da gente discutir quem fez o buraco quem empurrou a gente para dentro do buraco é a hora de unirmos as forças unirmos juntos arrumar uma solução para que todos nós possamos sair desse buraco é muito difícil para a gente nós gestores a dificuldade estamos passando mas ao mesmo tempo também não devemos só falar para o governo não o governo tem que nos pagar tem que pagar os que nos devem sim realmente tem que pagar mas temos também que discutir junto iniciativas formas de ajudar o governo sair do buraco que a gente só cobrar não é necessário a gente tem que ver leis formas de ajudar o governo sair desse buraco o governo estando forte o município forte população forte então como representante do município passar 20 como representante dos municípios vizinhos estamos aqui para dar todo o apoio necessário juntamente com todos os deputados sei que estão aqui dedicando seu tempo em prol dos municípios achar soluções que possa tirar o governo desse buraco que está enfrentando sabemos que é pouco tempo que o governo está no poder só que a situação é muito crítica então precisamos rápido de uma forma de sair rápido desse buraco que estamos enfrentando e devemos dar as mãos devemos dar as mãos aqui com leis que favoreçam o governo a gente aqui leis estaduais leis federais se preciso irmos a Brasília junto com os deputados prefeitos todos juntos em prol do nosso estado é que nem quero dizer a vocês mesmo aqui todos aqui que eu particularmente já lidei muito com gado produção leiteira a gente vê um bezerro sugando o peito de uma vaca e ali a vez já não sai mais leite e o bezerro dá cabeçada dá cabeçada e não vai adiantar a gente dá cabeçada então o que tem que ver tem que melhorar o trato da vaca tem que melhorar o estado precisa arrecadar mais gastar menos com coisas que não é necessário a população mas eu quero deixar aqui o meu apoio estamos juntos para lutar juntos e para construir Minas Gerais cada vez melhor Minas Gerais não pode ser o pior estado do Brasil tem que ser o melhor estado do Brasil então deixo aqui o meu apelo peço ao representante do estado que leve ao governo que estamos dispostos a colaborar no que for preciso só que precisamos e já não dá para esperar mais que possa estar passando para nós gestores os planos do governo a gente está também trabalhando com a população levando o conhecimento do povo a necessidade de novas leis para que possamos unidos sair dessa situação dessa crise que enfrentamos então quero desde já aqui agradecer a todos muito obrigado bom dia a todos e temos que ter orgulho de cantar Minas Gerais quem te conhece não esquece jamais muito obrigado agradecemos as considerações do prefeito de Passa 20 passo a palavra nesse momento ao prefeito Diego Álvaro dos Santos de São José da Lapa representando a Grambel ele já não se encontra mais passaremos nesse momento a palavra ao Duarte Eustáquio Gonçalves prefeito da cidade de Mariana está bom dia a todos e a todos os presentes cumprimentar a deputada agradecer pelo espaço eu pelo que eu percebi aqui que tem que ser reconhecido é o trabalho feito pela AMM tem lutado arduamente demonstrado o sofrimento que os municípios têm passado percebi também uma assembleia mais próxima abrindo as portas para que nós possamos cobrar o que é nosso direito vendo o Medioli fazer uso da palavra é inacreditável pensar que um decreto possa questionar algo em relação a nossa constituição é inacreditável poder imaginar que isso poderia estar acontecendo nos dias de hoje entendo também que os municípios já pagaram uma conta muito alta se o governo precisa ajustar uma realidade que não é do governo atual e sim de várias má gestão que aconteceu no estado de Minas Gerais os municípios têm pagado uma conta muito alta se tiver que ajustar agora que ajuste junto ao poder desativo junto ao poder judiciário mas em relação ao poder executivo isso é inadmissível ninguém vive em governo federal ninguém vive em governo de estado as pessoas vivem nos municípios são ali que ela tem os seus serviços essenciais garantidos não podemos de forma alguma permitir que isso continue a acontecer então espero muito que dessa audiência nós possamos ter um documento que direcione até o governador que direcione até o presidente do Tribunal de Justiça o senhor Nelson Messias para que realmente o direito dos municípios sejam respeitados não dá para continuar da forma que nós estamos vivendo as cobranças cada dia maior da nossa população que não entende o sistema que nós vivemos e nós que estamos representando cada um dos cidadãos das nossas cidades precisamos sim dar o retorno e não podemos de forma alguma admitir que continue da forma com o que está acontecendo é necessário que de imediato o governo atual já pague a dívida que tem com os municípios a partir do mês de janeiro e é necessário que se discuta sim a dívida do mandato anterior porque o Estado é uno a responsabilidade é do Estado não é do governador é do Estado então tem que se discutir também a dívida do mandato anterior do governador anterior porque não podemos continuar dessa forma então muito obrigado por ouvir os prefeitos por estar ao lado da M&M e que se possível saia daqui um documento que demonstre esse respeito que a gente possa ser o mais objetivo possível agradecemos as considerações do prefeito de Mariana e passo a palavra ao Ronaldo Mota Dias secretário executivo da AMAS bom dia a todos bom dia a todas senhora presidente quero em seu nome e em nome dos deputados aqui ex-prefeito o deputado Zé Reis o deputado Raul Belém o Marquinho Lemos cumprimentar todos os deputados e fico feliz presidente quando vejo aqui a deputada Celise o deputado Raul Belém porque me leva lá atrás da Assembleia quando a Assembleia realmente desempenhava um papel em que eu trabalhei aqui 10 anos do seu pai o deputado Laviola do deputado Raul Belém e que com certeza se nós ainda tivéssemos os deputados na legislatura passada daquele calibre nós não teríamos vivido o que vivemos no mandato passado é com prazer muito grande que eu retorno para essa discussão e o deputado Marcos Lemos foi muito feliz na colocação dele porque desde 76 nós lutamos em prol das causas municipalistas mas não nesse nível no outro nível no nível de buscar mais e não no nível de buscar o perdido e é vergonhoso para Minas Gerais ver os nossos prefeitos serem elameados por uma ação irresponsável de um governo que acabou com o nome de todos os prefeitos levantar a mão aqui é bem capaz que 100% deles falam que eu não tenho condição de ir para uma candidatura à reeleição eu tenho dois irmãos prefeitos e os dois na mesma situação de todos os prefeitos desse estado mas senhora presidente gostaria que levasse um abraço para o nosso presidente da casa o deputado Agustin Patrus que teve a sensibilidade e a responsabilidade de passar para esta comissão essa discussão coisa que não aconteceu no passado e é por isso que nós nos encontramos nessa situação porque a casa do passado era meramente uma extensão do governo do estado infelizmente eu trago aqui algumas preocupações e a principal preocupação que eu trago senhora presidente é com relação a uma situação que nós vivemos no governo passado que é a situação de dois governos um que fala um que faz discurso que agrada a nós e um que executa aquilo que não nos agrada vai acabar com decreto quando será será extinto isso não fala agora o que executa não acaba com decreto e a segunda coisa senhor presidente é o amadorismo que nós estamos vendo de alguns setores do governo principalmente os setores que atuam lá na ponta lá nos municípios pessoas que não conhecem o estado de Minas Gerais que não conhecem as políticas públicas que precisam ser aplicadas em Minas Gerais e que vão lá fazer discurso ao contrário da realidade dos nossos municípios quando vamos à secretaria voltamos com mais dúvidas do que levamos então essa é uma outra preocupação nossa agora é a gente precisa é presidente Juvan quero aqui cumprimentá-lo pelo seu trabalho e que foi um trabalho incansável até fico pensando como é que está a sua popularidade na sua cidade uma vez que lá você não vai só nos representando só representando os municípios mas a gente quando assume e é da nossa índole não deixar a coisa cair então por isto é que a gente tem que te parabenizar tem que estar junto com vocês tem que chamar os prefeitos à responsabilidade de estar te apoiando agora a outra preocupação senhora presidente que nós trazemos é com relação ao papel dos poderes os poderes senhores prefeitos senhores vereadores que deveriam ter feito a constituição de ser cumprida porque elas rasgaram a constituição e esses mesmos poderes que deviam aguir o cumprimento da constituição são os poderes que estão aí ameaçando os prefeitos mas que não ameaçaram em momento nenhum senhor governador quando os senhores prefeitos não recebeu aí uma carta de um promotor para que começasse o transporte escolar quando os senhores prefeitos não recebeu aí uma carta do tribunal de contas falando que os senhores estavam descumprindo a lei de responsabilidade fiscal no tocante o índice da folha mas ele nada fez para que o governo cumprisse a sua obrigação e os prefeitos não tivessem a sua receita numa queda livre que tiveram e aí com certeza não teria comprometido o índice da folha então esses poderes que deveriam ter arguído isso que daram-se em busca do seu próprio benefício e esqueceu o cumprimento da constituição e por isso nós chegamos nessa situação senhor Ronaldo eu gostaria que fosse mais breve sim estou terminando porque tem mais outras pessoas para que a gente possa passar para a fase dos debates que ainda temos plenário eu estou terminando senhor presidente eu gostaria de dizer doutor Fábio que nós entendemos a posição do governo Zema estamos trabalhando para ajudar o governo nessa luta árdua que nós reconhecemos sabemos que a falta de responsabilidade não foi dele mas é importante primeiro Gilvan é que tenha um prazo e que pare de alongar esse entendimento governo governo e municípios que seja no máximo nos próximos 15 dias Gilvan porque não dá mais para a gente esperar senão nós vamos ter que chamar os prefeitos novamente para o encontro e chamar os poderes para que eles cumpram o papel deles e a segunda questão do prazo final é a questão do decreto não é será tem que ser imediatamente já era para ter sido feito muito obrigado senhor presidente e desculpa por alongar agradecemos as considerações do senhor Ronaldo e registramos a presença do senhor Rufino prefeito de Buritis com a palavra o deputado Gustavo Santana para as suas considerações e em seguida passaremos para a fase dos debates bom dia a todas a todos parabenizar a nossa presidente Rosângela Reis por essa audiência que sempre à frente defendendo os municípios trabalho digno e honrado que eu tenho o prazer de ser colega nessa casa os demais colegas não vou denominar nome pelo horário que já está atrasado os prefeitos municipais vereadores a todos aqui presentes esse tema nós passamos quatro anos debatendo ele na casa na legislatura passada concordo sempre em acordo o diálogo o Juvan me acompanhou no final do ano onde estive junto com a MM para fazer cumprir o acordo onde votamos no primeiro turno pedimos a compreensão dos prefeitos que tinha que ter a votação do primeiro turno para ver se realmente cumpriria esse acordo como não cumpriu retiramos o projeto de pauta que temos estar junto com os prefeitos a casa eu tenho certeza que meus pares vão colaborar o máximo possível com o governo para poder achar uma situação melhor para Minas Gerais mas eu concordo que os prefeitos falam aqui não podemos também que apesar de quatro anos essa casa com portas abertas debatendo o tema sabendo a situação econômica financeira de Minas Gerais mas também não podemos ficar só na parte da colaboração desta casa essa casa tem que cumprir o papel fundamental dela essa casa não pode ser o anexo da cidade administrativa e nem do Palácio da Liberdade essa casa tem que ser o papel dela que é fiscalizar e legislar para os mineiros e as mineiras independente cor partidária então o prazo para a colaboração é importante é mas nós temos que ter data porque o vencimento das contas dos prefeitos para pagar saúde educação transporte escolar ela não tem prazo quem sai prejudicado são os mineiros e as mineiras então vocês podem contar com esse deputado aqui que vai estar com voz ativa para defender vocês não governo A governo B mas defender os mineiros que é o papel desta casa muito obrigado agradecemos o deputado Gustavo Santana nós já temos aqui algumas inscrições para esta fase do debate gostaria que aqueles que se quiserem se pronunciar se dirigisse ao microfone na lateral ao lado direito tá e nós estaremos dando o prazo de três minutos para que possamos realizar os debates convido o senhor o prefeito Rufino de Buritis por três minutos bom dia a todos agradeço pelo convite do novo deputado e quero dizer ao nosso prefeito Giovanni que nós estamos construindo esperando demais para construir nós estamos destruindo a todos os municípios do estado de Minas Gerais nós não temos mais estrada para rodar nós não temos merenda escolar para dar para os nossos filhos e para os nossos netos a situação da saúde está caótica nesse país e nesse estado de Minas Gerais não sei que rumo que nós vamos tomar mas chega faz dois anos que nós estamos construindo assembleia o governo tem que tomar atitude os nossos impostos nós temos pagando nós temos o terceiro maior produtor de grão de Minas Gerais e não temos uma estrada para rodar deputados e deputadas vão buscar o nosso voto para a melhoria do estado para a melhoria do município e atitude não é uma nós temos chega de tititi blá 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 como disse o prefeito de Betim a constituição tem que ser cumprida não é decreto para mais decreto sem decreto com decreto nós temos que tomar atitude chega esse país precisa mudar com deputados que honram o voto do povo não tem que ter bloco A bloco B bloco C não tem que ter um bloco de Minas Gerais para Minas Gerais para defender todos os municípios de Minas Gerais nós temos cansado porque lá quem bate nas nossas costas é o povo mais humilde é nas costas dos vereadores nas costas do prefeito do vice-prefeito que dá a cara para bater no sol e na chuva então essa assembleia esse governo tem que tomar atitude chega de construir vão mudar Minas Gerais para o melhor vão mudar os prefeitos para melhor para Minas Gerais chega obrigado e eu peço desculpa pela minha indignação da situação que está mas nós temos que mudar agradeço aí as considerações do prefeito Rufino e convido nesse momento a senhora Liliane Machado Costa Venâncio prefeita de Tapira presidente da Ampla associação dos municípios da micro região do Planalto de Araxá Bom dia a todos e a todas gostaria de cumprimentar em nome do Juvan nosso presidente a todos os componentes e o que eu gostaria de deixar aqui registrado bem claro é que nós estamos acompanhando a luta que o Juvan está nesse tempo todas as vezes nos convocando nós deixando os nossos afazeres o nosso povo e vindo aqui lutar por aquilo que nós nem deveríamos estar lutando que era simplesmente estar respeitando a nossa constituição e o mais triste que nós estamos enfrentando nobres deputados secretário aqui representando o nosso governador que é meu conterrâneo meu vizinho estou bem próximo lá a Araxá é que as vezes a população não compreende não entende e as vezes surgem algumas mídias que não são tão verdadeiras e você perde totalmente o poder de fala e de convencimento com a população eu ainda tenho lá a Cefenda Mineração que nos ajuda a manter o básico não cheguei a parar totalmente mas me compadeço aos meus amigos prefeitos principalmente os da região do Vale do Jequitinhonha que a gente sabe que lá a situação está mais do que precária secretário o nosso pedido é que o atrasado nós sabíamos que o governador não ia chegar colocando a casa em dia ele precisava de um tempo mas o janeiro confiscar de nós o janeiro que é o mês que nós mais arrecadamos foi uma falta de consideração muito grande conosco prefeitos eu não creio que o Juvan está lá lutando para isso nós não concordamos que o janeiro tem que ter colocado nesse bolo anterior porque janeiro já faz parte desse novo governo dessa nova administração eu prefiro acreditar que Minas ainda tem jeito eu prefiro acreditar que o governador juntamente com vocês nobres deputados vão olhar por nós nós estamos pedindo socorro há muito tempo e como o Juvan disse mais um empurrãozinho nós vamos ladeira abaixo faça algo leve para lá e fala janeiro não pode precisa nos pagar nós precisamos isso estava dentro do nosso orçamento anterior vamos discutir Juvan está lá nos representando muito bem nós confiamos muito no trabalho que ele tem feito na associação mas que o janeiro vocês tenham compaixão de nossos prefeitos e libere porque a gente precisa muito muito obrigada a todos agradecemos a prefeita Liliane de Tapira e convido nesse momento o vereador José Cordeiro de Oliveira representando o município de Caratinga senhora presidenta Rosângela Reis nossa deputada aguerrida ali na região do Vale do Aço incluindo todas as cidades daquela região e Porto Nossa Minha Gerais a gente tem acompanhado a luta da deputada Rosângela Reis está aí um desafio e um desafio especialmente diferente daqueles que eu já presenciei nós estamos vendo acontecer nesse nosso país e agora nossa Minha Gerais uma ruptura do compromisso com a nossa Constituição Magna a Constituição Federal que segurança jurídica nós vamos ter em um Estado que rompe com o dever de cumprir a Constituição Federal qual é a segurança jurídica porque mais há de se esperar de um Estado que não cumpre com a Constituição Federal a situação é muito grave não está havendo mais segurança jurídica nós tivemos uma reunião em Caratinga deputada a Rosângela Reis recentemente agora uma audiência pública lá na Câmara dos Vereadores de Caratinga para tratar da saúde pública o hospital de Caratinga está para fechar as portas porque não tem mais condições de sobreviver por faltar condições financeiras de se manter o hospital que atende todas as cidades vizinhas de Caratinga está para fechar as portas e o que mais me assustou naquela discussão é que ninguém acredita nesse Estado nós estamos tentando por nós mesmos criar outros meios para arrecadar fundos para poder sustentar ou para poder fazer respirar o hospital ali em Caratinga eu não diria outra palavra a não ser vergonha de estar acontecendo uma situação dessa como muito bem disse ali o nosso prefeito de Betim que decreto é esse que tem que ser revogado um decreto morto no berço um decreto que inflige a Constituição Federal um decreto que foi utilizado no mandato passado pelo senhor governador e continua sendo utilizado novamente porque inicia esse janeiro retendo de novo dos municípios o dinheiro que é direito de ser repassado para os municípios como fica a situação dos vereadores que são os primeiros a receber nas suas casas os munícipes como fica um vereador do Quinhão de Caratinga como esse vereador que nos fala que mora em um distrito de Caratinga onde a pobreza é extrema onde falta tudo falta estrada falta saúde falta educação falta transporte coletivo são mais de 3 mil pessoas ali que são esperançosas sim são porque vão a una votar com a esperança do novo o governador que aí está recebeu 75% dos votos daquela comunidade de Cordeiro de Minas 75% dos votos senhores isso representa muita coisa representa a vontade de mudança e eu quero concluir porque eu não quero ser delongado dizer aqui nessa tribuna que eu estou de fato pasmo com o que está acontecendo nesse país a Constituição Federal está sendo rasgada está sendo pisada se não existe respeito da Constituição no Brasil o que mais há de se respeitar precisamos sim rever rever os direitos as garantias e o dever que se impõe pela Constituição Federal aos nossos governantes aos nossos políticos desse país deixo aqui senhora deputada e a todos aqui presentes a minha indignação não só pelo fato dos nossos municípios mineiros estarem vivendo a miséria que estão vivendo mas pelo fato muito mais preocupante da forma que estão tratando a nossa Constituição Federal se continuar nesse passo daqui a pouco o nosso país não será um país de governos mas será um país tomado por dez governos cada vez maiores e aí sim nós estaremos vivendo um caos muito maior do que esse que se apresenta no momento a Constituição Federal precisa ser respeitada eu quero mandar um recado para o governador Zema governador do Partido Novo Zema reveja a situação dos nossos municípios cumpra com a Constituição Federal e que esse decreto seja revogado para a alegria de alguns porque para mim na minha opinião nem precisa de revogar decreto precisa de cumprir a Constituição Federal muito obrigado agradecemos o vereador Zezé Cordeiro e passa a palavra nesse momento ao prefeito de Andradas Rodrigo Aparecido Lopes por três minutos quero cumprimentar aqui a todos os componentes da mesa na pessoa da presidente a deputada Rosângela Reis eu quero falar duas coisas aqui que ainda não foram tratadas as demais questões acho que foram muito bem defendidas e já colocadas aqui pelos prefeitos que fizeram uso da palavra é uma situação que é até redundante de tanto que a gente já buscou essa questão mas uma delas como a comissão fala da questão da regionalização uma questão que me preocupa muito que hoje eu estou à frente do CISUL SAMU que é o consórcio que faz a gestão do SAMU do sul de Minas que tem uma abrangência de 152 municípios e nós estamos com cinco parcelas atrasadas por parte do Estado é um serviço de urgência e emergência em que no próximo mês não tem dinheiro para pagar a folha dos funcionários serviço de urgência vai parar vai afetar a região sul de Minas inteiro são 29 hospitais que também estão com seus repasses em atraso então é uma realidade de urgência e emergência que precisa ter uma atenção especial dos nossos deputados do governo quanto a essa realidade e uma outra questão senhor presidente é que eu gostaria de pedir o empenho dos deputados que estão aqui presentes daqueles que passaram por aqui quanto ao projeto de 2019 443 do deputado Rafael Martins que ele trata de uma determinação legal que o tribunal de contas não rejeite contas dos prefeitos de 2016 17 18 19 por questão de infração dos limites constitucionais uma vez que esses municípios não estão recebendo os recursos por parte do governo do estado como foi muito bem dito pelo prefeito Midioli o município de Andradas ficou inserido de não ter cumprido a meta de agosto de 2018 mas não recebeu o recurso como que ele vai cumprir a meta nós ficamos lá ainda sendo ameaçado por uma previsão legal de uma multa que o prefeito pode ter pessoalmente de uma questão que ele não deu causa então de uma maneira bem resumida são esses dois pedidos que eu gostaria de fazer para que seja tentado parabenizar a comissão parabenizar os parlamentares que estão aqui como dito pelo presidente da AMM nós não tivemos esse empenho no mandato anterior que nós vínhamos aqui e não tínhamos esse empenho por parte dos parlamentares e a gente espera que a Assembleia de fato cumpra o seu papel e que nos ajude porque as prefeituras sozinhas já não aguentam mais e o povo está pagando essa conta agradecemos ao Rodrigo prefeito de Andradas pelas considerações importantes e convido neste momento o senhor José de Matos Vieira Neto prefeito de Morro do Pilar não está? prefeito José de Matos Vieira Neto convido o senhor presidente da Câmara Municipal de Patinga Jadson Heleno para suas considerações por três minutos bom dia a todos presentes digníssima deputada Rosângela Reis deputada da nossa cidade de Patinga obrigado pelo convite prefeito Vitório Medioli é uma honra participar dessa reunião com o senhor no qual hoje como presidente de Câmara acompanho o trabalho de vossa excelência nas redes sociais sempre comunicando com a população e nós sabemos do seu desprovimento em bem do bem público é uma pessoa que todos sabem da capacidade da independência e está aí doando o seu tempo defendendo ouvir todas as falas e prefeito Gilvan Guerreiro é complicado a gente sempre ver as mesmas justificativas falar sempre de governos anteriores falar sempre do que não aconteceu e falar da omissão não só dos governos anteriores mas do poder judiciário que permitiu que tudo acontecesse do ministério público que nada fez naquela época e de todos aqueles que deixaram essa bola de neve gigante acontecer hoje cidade de Patinga além de todas as dificuldades nós estamos agora enfrentando a greve do servidor público que diga-se de passar está recebendo em dia nós estamos com caos na saúde porque nós temos mais de 100 milhões atrasados nós não recebemos o nosso Fundeb e no mês agora de janeiro fomos pegos de surpresa com essa mordida gigantesca do governo do estado falaram sobre o novo falaram em fazer uma nova política a nova política não é só apostar na rede social que está economizando num hotel e é o mesmo hotel que dormia antes a nova política é realmente respeitar os vereadores é respeitar os prefeitos é buscar de fato fazer algo que vai solucionar os problemas dos municípios prefeito Vitório Medioli para mim de tudo que aqui foi falado antes que vossa excelência saia o mais interessante foi essa causa que os municípios podem fazer com esse crime ocorrido pelo Banco do Brasil estava ali tomando uma consultoria com o doutor Edson porque se o dinheiro realmente ele vai para o Banco do Brasil e tem que ser repassado aos municípios e por uma imposição do governo do estado ele é recolhido isso é um crime e eu gostaria de depois de pedir cópia também dessa ação para a gente levar para a Ipatinga para que nós possamos fazer algo de fato porque eu acho que de discurso está todo mundo cheio teve um deputado aqui o vice-presidente da Assembleia que falou que talvez o baixo número de participantes ou seria a credibilidade no governo ou seria a decepção que nós estamos eu acho que é decepção porque hoje eu peguei essa 381 para vir aqui para Belo Horizonte com muita tristeza sabendo que nada vai se acontecer e aí eu ouço o secretário falar que agora tem pelo menos um programa tem data de quando vai receber isso não é necessário e nós temos um decreto falado por todos que um decreto que liga o nada ao lugar nenhum então é essa que é a maior decepção nossa é que quando nós vimos aqui numa casa que representa o nosso estado nós voltamos para a cidade de Patinga na mesma 381 que há 20 anos mata a gente sem nenhuma notícia que vai nos ajudar o que eu vou falar com os moradores de Patinga o que eu vou falar com aqueles servidores que estão na porta da prefeitura em greve mesmo o prefeito recebendo salário em dia então é isso que nós temos que fazer nós não podemos Dilvan nós não podemos continuar desse jeito a cada dia sendo empurrados com a barriga e aí nós não podemos deixar que aconteça o que aconteceu no governo Pimentel acabou quatro anos de governo os prefeitos foram sangrando e acabaram morrendo e é isso que vai acontecer porque quem vai pagar o preço são os prefeitos e vereadores que não vão conseguir reeleição por omissão de um governo que diga-se de passagem que novo não tem nada porque pregar o novo em redução de carros comissionados pregar o novo porque está abrimão do palácio Mangabeiras pregar o novo porque está hospedando o meu hotel isso não vale nada pregar o novo é não fazer o que o Pimentel fez é reter o dinheiro que é nosso que é dos municípios e é isso que é o novo então quer provar que é um governo novo e diferente repasse o que é nosso por direito repasse o que é nosso por direito é só isso que nós queremos do governo Romeu Zema o passado nenhum prefeito está reclamando depois nós vamos discutir isso agora reter o que é nosso igual fez em janeiro de uma maneira covarde isso não é justo muito obrigado deputado Rosângela Reis tenho dito agradecemos ao vereador Jadson Heleno pelas suas considerações e a presidência indaga os convidados se desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais nesta audiência foram produzidos estão sendo produzidos ainda alguns requerimentos a qual eu gostaria de solicitar a equipe técnica que me passasse para que eu pudesse fazer a leitura mas eu quero aqui registrar também a passagem nesta comissão nesta audiência do deputado Elita Arquínio deputado e de sete mandatos nesta casa e que também passou aqui nesta audiência e gostaria de dizer a todos que nós estamos numa nova legislatura então é o momento sim de nós reafirmarmos essa luta municipalista com todos vocês que estão sendo símbolo de resistência de luta nesses anos todos eu estou aqui nesta casa já no quarto mandato nesta casa mas também quero confirmar vocês que tivemos aqui na legislatura passada um cerco um cerco dificultador de que pudesse aí evoluir e fazer esse repasse e esse trabalho junto com vocês prefeitos e eu quero aqui deixar vocês que agora nesta casa os deputados que foram eleitos nós temos uma heterogeneidade de deputados de vários segmentos de deputados que estão iniciando a legislatura e que com certeza estão vindo com a nova visão de podermos aqui trabalhar e apoiar vocês prefeitos as prefeitas aqui dos municípios então foram colocados aqui alguns assuntos a mais que eu considero prefeito que eu considero importante que também foi a sugestão aqui de um novo processo judicial pela prefeitura de Betim que foi colocado foram colocados aqui também esse acordo que está acontecendo com o governo do estado e com o tribunal de justiça que eu vejo que é preciso avançar e é preciso solucionar esse problema essa proposta de parcelamento do que foi confiscado no mês de janeiro eu vejo que também é uma proposta de parcelamento então nós temos que buscar e ser resolutivos nesta hora como disse aqui o deputado Fernando cobrando o que é de direito e eu quero aqui também solicitar sobre o requerimento para encaminhar as notas taquigráficas dessa audiência pública ao governador do estado essa é uma proposta que eu faço diante das outras também que estão aqui que eu gostaria que a equipe técnica me passasse para que eu pudesse fazer a leitura aqui tem nós estamos aqui com quatro requerimentos produzidos aqui esses requerimentos serão votados na próxima reunião quando tiver quórum que será na semana seguinte será encaminhado a secretaria de estado da fazenda em Belo Horizonte a secretaria de estado de planejamento e gestão em Belo Horizonte pedido de providências para que publique no diário oficial do estado a situação credora dos municípios com relação aos repasses do ICMS do FUNBEB da saúde do IPVA da assistência social e de outras verbas dos municípios retidas pelo poder executivo do estado de Minas Gerais um outro requerimento que requer nos termos do artigo 223 do regimento interno seja encaminhado ao governador do estado pedido de informação sobre as resoluções decisões e atas do comitê de acompanhamento do fluxo financeiro instituído por meio do decreto número 47 296 de 2017 desde o dia 27 de novembro de 2017 até o dia 26 de fevereiro de 2019 requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de informações sobre os nomes dos membros que puseram o comitê de acompanhamento de fluxo financeiro instituído por meio do decreto número 47 296 de 2017 desde o dia 27 do 11 de 2017 até o dia 26 do 2 de 2019 e requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de informações sobre as disposições repassadas pelo governo do estado e ou pelo comitê de acompanhamento de fluxo financeiro instituído por meio do decreto 47 296 de 2017 ao banco do Brasil instituição financeira responsável pela centralização e repasse dos recursos financeiros destinados aos municípios mais dois requerimentos aqui requer seja encaminhado à governadoria do estado pedido de providências para que revogue o decreto 47 296 de 2017 que criou o comitê de acompanhamento de fluxo financeiro e mais um requerimento que requer nos termos regimentais sejam encaminhados ao governo do estado as notas taquigráficas da segunda reunião ordinária desta comissão que teve por finalidade debater os repassos obrigatórios pelo estado aos municípios mineiros para conhecimento eu quero aqui para finalizar dizer aqui que vocês têm uma uma soldada uma militante aqui junto com vocês que nós levaremos também para discutir esse assunto na tribuna desta casa e estaremos propondo aos deputados também que una forças presidente Juvan para que nós possamos aqui nas matérias que serão importantes votadas nesta casa que nós também possamos fazer a contraposição e o acordo para esse pagamento aos municípios para que depois nós possamos votar as matérias aqui nesta casa essa é a contribuição que eu vejo que esta comissão tem a fazer desse assunto tão importante e como foi dito aqui pela prefeita de Itapira os prefeitos estão só falta um empurrãozinho para que os municípios possam chegar ao aperto final e a derrocada final eu quero imensamente agradecer a representação do governo do doutor Fábio que veio aqui representando o doutor Gustavo quero agradecer imensamente aos prefeitos que vieram porque parece que depois de tantas discussões acha-se que não tem forças mas eu tenho certeza que o coro aqui foi bem qualificado diante do tempo que foi pedido também esta mobilização nós sabemos das dificuldades dos prefeitos terá agora há pouco daqui a dois dias depois de amanhã terá também a eleição da M&M onde os prefeitos virão então hoje os prefeitos estão o que antenados estão participando mas sabemos também que eles estão com dificuldades de chegar também a essas mobilizações como foi dito aqui tem a BR381 tem os prefeitos das diversas distâncias de outros do nosso estado cada local então a gente sabe que eles estão medindo na verdade gente é a água e o fubá o tempo que está aqui eu sei que é precioso para todos vocês porque vocês também tem que estar preocupados lá no município com demandas judiciais de saúde que chegam com medicamentos que faltam nas unidades de saúde com os fornecedores que não pagaram então isso tudo a gente sabe que os prefeitos estão assoberbados de tanto trabalho de tanta luta mas onde o recurso não tem para cumprir com as suas obrigações prioritárias quero agradecer imensamente o presidente da AMM que veio de Moema tem outras agendas também imensamente o prefeito Vitório Medioli que deu origem a esse requerimento aos deputados e agradecer também ao doutor Fábio agradecendo também ao representante das associações micro associações regionais muito obrigada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos todas associações assim e